737 de 2020, de 23 de março de 2020, dispensa a leitura da rata anterior. Olá, boa tarde. Agora são 2 horas e 14 minutos e foi aberta neste momento pelo presidente Agostinho Patrus a reunião extraordinária remota de plenário da tarde desta quinta-feira, 14 de maio. Vamos acompanhar. Diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. 1. A matéria de caráter urgente será submetida a votação nominal e remota pela plataforma dos cilégios na aba Votação, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. 2. Para cada proposição constante na pauta serão feitas duas chamadas de votação e os parlamentares terão o prazo de um minuto para registrarem seu voto sim, não ou em branco. 3. Concluído o processo de votação remota de cada proposição pela plataforma dos cilégios, não será permitida retificação de voto. 4. A presidência informa aos deputados que eles podem se inscrever para declaração de voto a partir das 13 horas e 45 minutos do dia da reunião, escrevendo expressamente declaração de voto no chat online. Será concedida a palavra por até 2 minutos, somente após o término das votações de todas as proposições da pauta. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos para entendimentos. Estava suspensa para entendimento a respeito da pauta do dia. Nós vamos agora retomar essa transmissão. Acompanhe. Ele conhece o estado de calamidade pública nos municípios de Abadia dos Dourados, Alto Rio Doce, Aricanduva, Baependi, Bela Vista de Minas, Belo Oriente, Bocaiúva, Bom Jesus do Galho, Bonito de Minas, Brasópolis, Bueno Brandão, Cajuri, Cana Verde, Carandaí, Carmo da Mata, Crisólita, Dores de Goiães, Eloi Mendes, Esmeraldas, Iapu, Ibitiura de Minas, Inhapim, Itabirito, Lima Duarte, Mamonas, Mar de Espanha, Matheus Leme, Matias Cardoso, Miraí, Nova Porteirinha, Paraupeba, Peçanha, Piranguim, Poté, Recreio, Resende Costa, Riacho dos Machados, Rio Novo, Rodeiro, Rubim, Sacramento, Santa Cruz de Minas, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Rio Abate, São João da Mata, São João do Oriente, São Joaquim de Bica, São Pedro Sossuí, São Sebastião do Rio Preto, São Sebastião do Rio Verde, São Vicente de Minas, Sapucaí Mirim, Sericita, Sete Lagoas e Tocos do Mogi, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria o deputado Ulisses Gomes e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, seu presidente. Com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes. Aparecer em plenário para turno único do projeto de resolução número 96-2020, por meio dos ofícios 160 a 214, os prefeitos dos municípios de Abadia dos Dourados, Alto Rio Doce, Aricanduva, Baipendi, Bela Vista de Minas, Belo Oriente, Pocaiúva, Bom Jesus do Galho, Bonito de Minas, Brasópolis, Bueno Brandão, Cajuri, Cana Verde, Carandai, Carmo da Mata, Crisolita, Dores de Goiães, Eloy Mendes, Esmeraldas, Iapu, Ibitura de Minas, Inhapim, Itabirito, Lima Duarte, Mamonas, Mar de Espanha, Matheus Lemes, Matias Cardoso, Mirai, Nova Nova Porteirinha, Paraopeba, Peçanha, Piranguinho, Poté, Recreio, Resende Costa, Riacho dos Machados, Rio Novo, Rodeiro, Rubim, Sacramento, Santa Cruz de Minas, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Rio Abaixo, São João da Mata, São João do Oriente, São Joaquim de Bicas, São Pedro do Suaçuí, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Rio Preto, São Sebastião do Rio Verde, São Vicente de Minas, Sapucaí Mirim, Sericita, Sete Lagoas e Tocos do Mogi, submeteram a apreciação deste parlamento para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, atos normativos que declaram estado de calamidade nos respectivos nos municípios em razão da pandemia do Covid-19 causada pelo coronavírus. Os atos normativos, senhor presidente, municipais que declaram estado de calamidade pública dos municípios referidos acima foram submetidos à apreciação da Assembleia Legislativa para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal 101 da LRF, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrente da pandemia Covid-19, com efeitos até 31 de dezembro, após aparecer da mesa, que conclui pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos municípios mencionados, cabe agora emitir parecer sobre o projeto de resolução apresentado com esse fim. Segundo o tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e a disposições referentes à recomendação da despesa total com pessoal de limites percentuais, assim como da dívida aos seus limites, além de que o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instalado pela pandemia de coronavírus Covid-19, já que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Diante do exposto, senhor presidente, somos pela aprovação do projeto de resolução número 96 em turno único, na forma do apresentado. Muito obrigado, deputado, pelo relatório, Ulisses Gomes. Passamos agora a votação em turno único do projeto de lei de número 5.207 de 2018, do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre a doação de sangue pelos cidadãos mineiros. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresentou. Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação do projeto na forma também do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Aferido caráter de urgência pelos colégios de líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Gustavo Valadares, indaga a vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator, deputado Gustavo Valadares. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei em análise dispõe sobre a doação de sangue pelos cidadãos mineiros. Passando a fundamentação, presidente, a proposição em análise visa estabelecer a aplicação igualitária das restrições, normas e requisitos para a doação de sangue a todos, sem distinção discriminatória de cor, raça, orientação sexual, entre outros, exceto nos casos devidamente justificados de proteção à saúde pública. Para tal, pretende proibir a aplicação de requisitos mais rígidos, baseados exclusivamente pela orientação sexual dos indivíduos, sendo vetada a diferenciação dos critérios para quem manteve relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Neste momento, faço destacar que a tramitação do projeto de lei nº 5.207, de 18, neste Parlamento, é não apenas urgente, mas também oportuna. Afinal, a pandemia de Covid-19, pela qual estamos passando, e o estado de calamidade daí decorrente, revelam a preemência da tomada de medidas céleres no tocante à proteção e defesa da saúde, matéria no escopo da competência legislativa estadual, e com a qual se relaciona a doação de sangue. Nessa perspectiva, e conforme divulgado por instituições, como a Fundação Hemominas e a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e pelos meios de comunicação, destaca-se estar havendo queda no número de doadores, dada a necessidade de isolamento social e o receio de contaminação. Além disso, a tendência ao aumento da demanda por transfusões, haja visto um incremento na quantidade de internações e de casos graves em decorrência da Covid-19, inclusive muitas manifestações de falência renal nos infectados pelo vírus e a consequente necessidade de hemodiálise. Assim sendo, imperioso se faz adotar todas as medidas concebíveis e cabíveis, a fim de diminuir as impossibilidades de doação, ou, dito de outra forma, ampliar o universo de doadores. Ademais, sob o ponto de vista jurídico-constitucional, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices ao prosseguimento da tramitação da proposição, informando que os critérios para doação de sangue no Estado inserem-se no domínio de proteção da saúde, estando, portanto, no âmbito da competência legislativa estadual, conforme já mencionado o artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal. Além disso, considerou tratar-se de matéria relacionada a direito fundamental, meritória de tratamento protetivo dos órgãos públicos, a fim de harmonizá-la com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa e da igualdade, e com o objetivo fundamental republicano de promover o bem de todos, sem preconceitos ou formas de discriminação. Assim, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e, com vistas a adequar a proposição a uma melhor técnica legislativa, apresentou o substitutivo número um. Por seu turno, a Comissão de Direitos Humanos mencionou, em seu parecer, a audiência pública que havia realizado em 4 de setembro de 2019, com a finalidade de debater as práticas discriminatórias na doação de sangue e os prejuízos para a população mineira, tendo contado com a presença de membros da Comissão, parlamentares Lenin, Andréa de Jesus, Betão, Bruno Engler e Beatriz Serqueira, além dos deputados Ulisses Gomes, Cristiano Silveira e Guilherme da Cunha. O foco da discussão nesta audiência foi a aplicação de requisitos e critérios mais rígidos para a doação de sangue por homens que mantêm relações sexuais com outros homens. E o parecer da Comissão de Direitos Humanos destacou os seguintes pontos do debate então ocorrido. O prazo de 12 meses contido nas regras acima mencionadas do Ministério da Saúde e da Anvisa como de inapetidão para a doação de sangue por homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou as parceiras destes. Corresponde à janela temporal para a identificação das doenças transmissíveis pelo sangue por meio de exames realizados no sangue doado. Essa janela temporal já havia sido reduzida por 120 dias em diversos países com base em estudos científicos e por meio da utilização de exames mais modernos. A Fundação Emominas manteve seu posicionamento conforme manifesto em resposta à diligência já mencionada, justificando que as restrições impostas são baseadas em critérios técnicos com vistas à proteção daqueles pacientes submetidos à transfusão de sangue. Houve forte defesa a favor da avaliação a partir da aplicação de critérios rígidos de condutas que representem riscos a despeito da orientação sexual do doador. Ou seja, sustentou-se que é preciso avaliar as condutas individuais e não os grupos de risco. Há exemplos de pessoas que mantêm relações sexuais com múltiplos parceiros sem proteção, independente de serem homo ou heterossexuais. Para mais, o parecer da Comissão de Direitos Humanos enfatizou a contribuição do projeto no fortalecimento de práticas não discriminatórias e reiterou o seu alinhamento com os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, conforme ressaltado pela Comissão de Constituição e Justiça, também concordando com aperfeiçoamentos sugeridos por esta comissão por meio do substitutivo número 2. Para além do exposto, destaca-se no presente momento a tempestividade da apreciação do projeto de lei 5.207, de 2018, pois o STF concluiu já citado o julgamento da DI 5.543 em sessão virtual realizada entre 1º e 8 de maio último, decidindo por maioria, 7 votos a 4, pela procedência da ação, decisão publicada em 11 de maio de 2020, a partir da qual a eficácia das prescrições em questão está suspensa. Prevaleceu o entendimento do relator que, em seu voto, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da portaria do gabinete do Ministério da Saúde, número 158, de 2016, e da resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, número 34, de 2014, relativos a critérios proibitivos, que consideravam que perfil de homens homossexuais com vida sexual ativa, a possibilidade de contágio por doenças sexualmente transmissíveis, destacando que não se pode impor a uma pessoa que deseja doar sangue um tratamento não igualitário com base em critérios que ofendem a dignidade da pessoa humana, e que, para garantia da segurança dos bancos de sangue, devem ser observados requisitos baseados em condutas de risco e não de orientação sexual para a seleção dos doadores. Isso configurando uma discriminação injustificável e inconstitucional. Os demais ministros que acompanharam a argumentação nesta mesma linha, aspectos correlatos, tais como argumentaram, perdão, os demais ministros que o acompanharam, argumentaram nesta mesma linha, aspectos correlatos, tais como estigmação, estigmatização e violação dos princípios da proporcionalidade e da igualdade. Ressalta-se ainda que o projeto de lei 5.207 de 2018 Ressalta-se ainda que o projeto de lei 5.207 de 2018 foi objeto de debates na 11ª Reunião Especial da Assembleia Legislativa, ocorrida no plenário em 12 de maio de 2020, às 14 horas, destinada a debater proposições relacionadas à pandemia do Covid-19. Com argumentos devidamente qualificados, manifestaram-se contrária ou favoravelmente à proposição e ou à sua tramitação no momento, os parlamentares Guilherme da Cunha, André Quintão, Betão, Beatriz Serqueira, Leninha, Ione Pinheiro, Arlen Santiago, Bartô e Bruno Engler, além do próprio autor, Cristiano Silveira. Dos pontos suscitados, destacam-se na importância ou não de se deliberar sobre a proposição no atual contexto, devido à situação do estoque do Banco de Sangue na Fundação Hemominas, em face do estado de calamidade e do quadro de pandemia. o posicionamento da OMS acerca da matéria, de um lado, que ela orienta no sentido de restrição à doação por 12 meses por homens que tiveram relações sexuais com outros homens, com outros homens, e as parceiras sexuais destes, mas, de outro lado, que ela, OMS, nos autos do processo da ADI 5.543, manifestou-se como amicus curi, e nessa manifestação, importante ressaltar isso, a OMS reconheceu que tal orientação estava desatualizada, pois datava de um período na qual as evidências sobre risco e fatores de risco ainda estavam em desenvolvimento, e, sendo assim, comprometia-se a dar início a uma revisão dessa diretriz. A relevância de se considerar, sobretudo, as condutas de risco individualizadas na avaliação da aptidão ou não para doação de sangue de um potencial doador e de se manter a testagem de todo o sangue doado conforme já regulamentado e realizado. Todos os argumentos acima relatados foram considerados e contribuíram significativamente para a construção de nosso entendimento ora consolidado. Ademais, por meio da nota técnica 37 do Hemominas de 2020, emitida em 13 de maio de 2020, a Fundação Hemominas manifestou-se acerca do projeto de lei 5.207 de 2018 em face do atual contexto e da decisão do STF, posicionando-se favoravelmente à proposição. Resta cristalina, portanto, nossa convicção acerca da viabilidade jurídica do contexto meritório e da relevância, oportunidade e urgência de Minas Gerais adequar-se ao tema com segurança jurídica necessária que ele merece, com a segurança jurídica necessária que ele merece, particularmente no cenário desencadeado pela pandemia causada pelo Covid-19. Isso pode ser realizado a nosso ver por meio da aprovação do projeto em análise. No entanto, julgamos necessários promover adequações pertinentes à boa técnica legislativa, motivo pelo qual apresentamos ao final do parecer o substitutivo 2, o qual incorpora sugestões recebidas inclusive da Fundação Emolminas. Passo então à conclusão, presidente, pelo exposto somos pela aprovação do projeto de lei 5207 de 2018 na forma do substitutivo número 2 ao parecer. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Votação em turno único do projeto de lei de número 364 de 2019 do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o direito da pessoa com diabetes melitos que faça uso regular de insulina, portar alimentos e materiais necessários para o controle da glicemia. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2.737 e 2020. Nos termos do artigo 3 da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes, indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Ulisses Gomes. De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em análise dispõe sobre o direito da pessoa, direito de a pessoa com diabetes, melítios, que faça uso regular de insulina, portar alimentos e materiais necessários para o controle da glicemia. Publicado no Diário Legislativo em 9 de março de 2019, a proposição foi distribuída às comissões de condição e justiça e de saúde. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma originalmente apresentada. A comissão de saúde, por sua vez, opinou pela sua aprovação também na forma original. O projeto de lei em análise garante à pessoa com diabetes que comprovar sua condição por meio de documento o direito de portar alimentos, insulinas, insumos e aparelhos para controlar sua glicemia. Determina que o estabelecimento de uso coletivo, público ou privado, que proibir a pessoa de exercer esse direito ou constrangê-la, sujeitar-se-á à multa de 300 unidades fiscais, o FIRS, do Estado de Minas Gerais. O autor do projeto justifica a apresentação alegando que impedir a entrada de pessoas com diabetes em algum estabelecimento por portar alimentos e insumos atentaria contra sua liberdade de locomoção e seu direito à vida. Durante a pandemia do Covid-19, os diabéticos, assim como cardiopatas ou idosos, requerem ainda mais atenção, uma vez que compõem grupo de risco para complicações de infecções pelo novo coronavírus. Pessoas que apresentam tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 da doença têm risco aumentado de agravamento dos sintomas do Covid-19, mas o controle de glicose pode atenuar o risco de complicações. Assim, os diabéticos devem manter isolamento social ainda mais estrito do que o restante da população, mas os que necessitam sair de casa não devem ser constrangidos por trazerem consigo insumos e aparelhos para controlarem os níveis de sua glicemia. Com relação aos aspectos jurídicos do projeto, em análise, entendemos que a proposição contribui para promover a integração social do cidadão diabético e, por isso, está em direta consonância com o princípio da dignidade da pessoa, considerando-o como um dos fundamentos da República Federativa nos termos do artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República. Não se pode também dizer também nos termos do artigo 3º, inciso 4º da Constituição da República que constitui o objetivo fundamental do Estado a promoção do bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. No que toca a competência do Estado para tratar a matéria, o tema diz respeito tanto à saúde quanto ao consumo. No caso da proteção e defesa à saúde, a competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a matéria está estabelecida no artigo 24, parágrafo 7º da Carta Magna. Já no que se refere à relação de consumo, a competência concorrente nos entes federados figura no inciso 5º do artigo, do mesmo artigo. Assim, não há impedimentos jurídicos para a apresentação do projeto. Em nível infraconstitucional, a Lei Federal 8.080, 19 de 9 de 90, a Lei Orgânica da Saúde, em seu artigo 2º, dispõe que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. Já a Lei Federal nº 8.078, de 90, que contém o Código de Defesa de Código de Promoção e Defesa do Direito do Consumidor, em seu artigo 4º, preceitua que a Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o respeito à dignidade e à saúde e à segurança do consumidor. Considerando, presidente, o texto da pandemia do Covid-19, a viabilidade jurídica e o conteúdo oportuno da proposição, julgamos que deva prosperar nesta Casa. Entretanto, apresentamos, em consonância com o próprio propositor da matéria, deputado Carlos Pimenta, o substitutivo para aperfeiçoar a proposição no que se refere à técnica legislativa. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 364-2019, na forma do substitutivo nº 1 apresentado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Passaremos agora para a votação em turno único do projeto de lei de nº 1.426, de 2020, do deputado Gustavo Mitre, que altera a lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado para incluir dispositivos sobre a veiculação de campanhas voltadas à prevenção e controle de endemias ou epidemias, sobre o compartilhamento dos custos das campanhas de interesse público e sobre transparência das despesas com publicidade. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Gustavo Aladares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado Gustavo Aladares. Passando já a fundamentação, presidente, a proposição em análise pretende alterar a lei 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado, com o principal objetivo de estabelecer normas sobre a veiculação de propaganda e publicidade estatais, visando o controle de endemias ou epidemias. Além disso, alterações pontuais nos artigos 7º e 8º da lei, objetivam, de modo geral, tornar mais claros e eficazes os comandos normativos já em vigor. Do ponto de vista jurídico, além de não haver vício de iniciativa da proposta, à luz do artigo 66 da Constituição do Estado, a matéria de que ela se ocupa está inserida no campo de competência estadual. Ademais, todas as unidades da Federação podem fazer campanhas publicitárias sempre voltadas para a divulgação de assuntos de interesse público. A Lei Federal 12.232, de 29 de abril de 2010, versa sobre o tema e fixa os limites para a contratação de agências de publicidade. É relevante dizer que a proposta em exame não adentra e tampouco contraria as normas previstas nesta Lei Federal. Pelo exposto, considerando a viabilidade jurídica e o contexto meritório da proposição, manifestamos por sua aprovação e, com vistas a aperfeiçoar o seu conteúdo original, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1. O substitutivo número 1 incorpora, com adaptações, sugestão de emenda do deputado Charles Santos, que visa garantir a divulgação nas campanhas publicitárias do número de infectados nas endemias, epidemias e pandemias. Incorpora também o citado substitutivo às sugestões do deputado Guilherme da Cunha, que objetivam tornar facultativa a veiculação das campanhas estatais após a análise do gestor de saúde, substituir o termo seleção por licitação no corpo da proposta e possibilitar que as entidades particulares arquem parcial ou integralmente com os custos ou com o custo das pestas publicitárias pertinentes a tais campanhas. Passando a conclusão, presidente, diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 1426 de 2020 na forma do substitutivo número 1 é o parecido. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Votação em turno único do projeto de lei de número 1801 de 2020 do deputado Bosco, que autoriza o Poder Executivo a prover renda mínima emergencial aos cidadãos que possuam vínculo empregatício com micro e pequenas empresas do ramo da produção cultural na forma que especifica. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes. O parecer de plenário em turno único do projeto de lei 1801 de autoria do deputado Bosco, o projeto em análise, autoriza o Poder Executivo a promover renda mínima emergencial aos cidadãos que possuam vínculo empregatício com micro e pequenas empresas do ramo de produção cultural na forma que especifica. Por força do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno foram anexadas à proposição projetos de leis números 1803-2020, 1804-2020 de mesma autoria do projeto principal e também o projeto 1805-2020 da deputada Beatriz Serqueira, o projeto 1816 e 1817 do deputado Gustavo Mitre, assim como os projetos 1852 do deputado Cristiano da Silveira e o projeto 1862 e 1920 do deputado doutor Jean Freire, incluindo o projeto na ordem do dia. O projeto em lei, em análise, bem como os projetos a eles anexados, visam instituir ações emergenciais para agentes culturais, artistas, produtores, técnicos, coletivos e grupos atuantes na cena cultural mineira, de maneira a reduzir o impacto que a necessidade de isolamento social tem causado às atividades que realizam. Como afirma o Observatório de Economia Criativa, vinculado ao Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia, no boletim Impactos do Covid-19 na Economia Criativa, os diferentes setores artísticos, culturais e criativos estão entre os primeiros que sentiram os impactos da crise sanitária causada pelo novo coronavírus e provavelmente estarão entre os últimos a voltarem à normalidade no mundo pós-pandemia. As atividades desses setores são dependentes do encontro entre pessoas, da presença em espaços fechados e de aglomerações em todas as etapas da cadeia produtiva, na criação, na produção, na distribuição e no consumo ou fruição. Esse impacto por si só já justifica a intervenção do Estado na mitigação dos danos causados à área da cultura, reforçando, do ponto de vista da análise econômica, o debate em favor da proteção dos valores simbólicos que a produção cultural representa e veicula. Em relação aos aspectos jurídicos dos projetos em análise, entendemos que as proposições dispõem sobre cultura e proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e turístico, temáticos sobre as quais está o Estado autorizado a legislar, nos termos do inciso 9 e 12 do artigo 24 da Constituição da República. Quanto ao aspecto da iniciativa, porém, alguns dispositivos da proposição em exame violam algumas regras dos quais foram consensuadas no substitutivo. Analisando as propostas, verifica-se que o conteúdo de muitas delas já foi contemplado na Lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19, que é o chamado projetão que todos os deputados aprovaram nesta Casa. Sendo essa forma fruto de uma ampla mobilização desta Casa com o objetivo de apresentar um conjunto de medidas de diversas naturezas para enfrentar os impactos da pandemia sobre a economia, sobre a prestação de serviços públicos, sobre os setores e grupos sociais mais vulnerabilizados, dentre outros aspectos relevantes, muitas medidas de caráter mais genérico nela estabelecidas já alcançaram os agentes culturais que os projetos apresentados, 1.801, 1.803, 1.804, 1.805, 1.816, 1.817, 1.852, 62 e 1.920, buscam proteger. Dentre as medidas já contempladas na norma em vigor, podemos citar a renda mínima emergencial de caráter assistencial, a adoção de providências visando a não interrupção dos serviços públicos a cargo do Estado, ainda que haja inadimplência ou atraso de pagamento de tarifas, também a promoção de novas linhas de créditos mais favoráveis, especialmente a microempresas, empresas de pequeno porte e a de microempreendedores individuais. A avaliação também da possibilidade de prorrogação do pagamento de tributos, multas e demais encargos de mesma natureza, também a avaliação da possibilidade de suspensão temporária dos procedimentos de cobrança de dívidas tributárias e não tributárias, bem como o parcelamento do pagamento de débitos consolidados. Acrescenta-se também na proposta deste projeto as alterações em projetos culturais já aprovados ou em fase de análise apoiados por meio de Fundo Estadual da Cultura, o FEC, ou do Incentivo Fiscal à Cultura nos termos da Lei 22.914 de 15 de janeiro de 2018, a fim de que suas execuções sejam adaptadas às vias remotas ou digitais sem alteração de aspectos relativos à remuneração original prevista. Assim, a maior parte do conteúdo dos projetos de leis apresentados já se encontram atendidos na referida lei. De outro lado, Sr. Presidente, diversas demandas relacionadas diretamente à área da cultura mereceram ser acolhidas. Com esse propósito, o substitutivo número 1 apresentado ao final deste parecer prevê editais emergenciais de incentivo cultural direcionados primeiro para os principais gêneros e grandes categorias dos profissionais da cultura como artistas, músicos, diretores, cineastas, técnicos, entre tantos outros. Também para as principais categorias relacionadas ao fazer cultural não profissional, tais como os congadeiros ou também para permitir ações continuadas para ambas as categorias. No caso da realização remota dos projetos apoiados pelo Sistema de Financiamento à Cultura de Minas Gerais, o objetivo da Lei 22.944, a Lei 23.631, já assegurou essa possibilidade na forma do seu artigo 14 e abrange o que visa assegurar os projetos propostos 1805 e 1817. Ainda assim, cabe aperfeiçoar a norma vigente no que se refere à garantia para aqueles projetos cuja realização à distância não se mostre desejável ou possível, o que buscamos sanar no substitutivo ao representado. Da mesma forma, mostra-se oportuno adotar estratégias para impulsionar a realização de eventos culturais previstos ou reagendados para após o termo das medidas de distanciamento social, prevendo-se ações para a formação de público para a cultura. Entendemos também que as situações próprias e certos grupos culturais ainda não previstas na referida da Lei 23.631 devem ser incluídas a exemplo das medidas voltadas para a salvaguarda dos profissionais nômades como as famílias circenses e os que trabalham em parques de diversão itinerantes conforme consta no substitutivo final apresentado. É importante ainda deixar registrado que o substitutivo número 1 que ora se apresenta resultou da contribuição de todos os autores dos projetos de leis em análise com as adequações necessárias sobre os pontos de vista jurídico de mérito e de técnica legislativa cabendo destacar a proposta de editais emergenciais de incentivo à cultura oriunda do projeto 1817 de autoria do deputado Gustavo Mitri o projeto de lei 1852 de autoria do deputado Cristiano da Silveira a proposta de impulsionar a retomada de eventos culturais e a formação de público para a cultura oriunda do projeto de lei 1817 também do deputado Gustavo Mitri e o projeto de lei 1920 de autoria do deputado Jean Freire a proposta de editais emergenciais para os pontos de cultura fruto do projeto de lei 1862 também de autoria do deputado Jean Freire a proposta também acrescentada de prorrogação de prazos de ampliação de recursos de projetos culturais oriunda do projeto 1805 de autoria da deputada Beatriz Serqueira e por fim a proposta de articulação em apoio às famílias pertencente a circo tradicional nômade e aos trabalhadores de parques de diversões para viabilizar sua permanência sem custo em terreno por eles ocupados fruto do projeto de lei proposto 1804 de autoria do deputado Bosco o substitutivo número 1 incorpora ainda o núcleo principal das sugestões de emendas apresentadas pelas deputadas Leninha e Marília Campos relacionadas a viabilização do fornecimento de serviços essenciais para as famílias pertencentes aos circos tradicional nômade e relativas a concessão de apoio emergencial para manutenção de espaços culturais consideramos que as sugestões de apoio financeiro para profissionais da cultura apresentada pela deputada Marília Campos e pelo deputado Mauro Tramonte e Cristiano da Silveira foram atendidas na forma do acréscimo da linha C no inciso 7 do artigo 14 que se refere ao artigo 1º do substitutivo número 1 que além de estar em sintonia com os objetivos e regras do sistema estadual de financiamento instituído por meio da lei 22.944 pode ainda contribuir para ampliação dos direitos culturais da população mineira diante de todo esse exposto ao presidente com todo o cuidado de atender a todas as iniciativas dos deputados somos pela aprovação do projeto de lei número 1.801 na forma do substitutivo número 1 apresentado a seguir muito obrigado deputado Ulisses Gomes votação em turno único do projeto de lei de número 1913 de 2020 do deputado Fernando Pacheco que dispõe sobre a utilização dos recursos do fundo especial para infância e adolescente durante a pandemia de covid-19 para famílias em áreas de alta vulnerabilidade social e da outras providências aferido caráter de urgência pelo colégio de líderes o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020 nos termos do artigo terceiro da mesma deliberação a presidência designou relator da matéria o deputado Ulisses Gomes indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer sim senhor presidente com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes o projeto de lei 1913 de autoria do deputado Fernando Pacheco em epígrafe dispõe sobre a utilização de recursos do fundo especial para infância e adolescência durante a pandemia para famílias em área de alta vulnerabilidade social a proposição em análise dispõe sobre a utilização de recursos do fundo do FIA durante a pandemia do Covid-19 para crianças em vulnerabilidade que tenham nos lares que tenham crianças e adolescentes para assegurar direito a alimentação e a higiene quanto aos aspectos jurídicos condicionais esclarecemos que a criação e a estruturação do fundo esbarram em matéria de iniciativa legislativa privativa do governador do estado uma vez que tanto a aplicação como a definição das condições para alocação de recursos em programas administrativos são atribuições típicas do poder executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo ademais a proposição de forma originalmente apresentada cria novas atribuições para a sedese o que caracteriza vício de iniciativa à luz da linha E do inciso terceiro do artigo 66 da constituição mineira que dispõe que a criação estruturação e extinção de secretaria de estado órgão autônomo e entidade administrativa indireta é também matéria de iniciativa privativa do governador do estado em relação a especialmente a estabelecer prioridade para a aplicação dos recursos do fundo enquanto perdurar a pandemia julgamos que o projeto não incorre em vício de inconstitucionalidade porque não interfere nas atribuições dos órgãos estaduais não amplia o campo de abrangência do fundo e não desvia a finalidade para o qual foi criado desta forma o fundo é uma ferramenta importante para a captação de recursos e a gestão da política para a infância os recursos por ele captados são aplicados exclusivamente no financiamento de projetos para a garantia da promoção proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente mediante a aprovação pelos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da resolução 137 Minas Gerais seguindo as normativas federais instituiu o fundo para a infância e adolescente o FIA por meio da lei nº 11.397 com a finalidade de repassar recursos e oferecer financiamento para os programas de atendimento à criança e ao adolescente em caráter complementar ao financiamento das políticas destinadas a esse público abre aspas aqui presidente importante que com a prorrogação do prazo para entrega de imposto de renda todos podem ainda destinar recursos de pessoa física e jurídica 3% no ato da sua declaração para o fundo uma importante ação a pandemia de covid-19 provocada pelo novo coronavírus traz à tona a preocupação com a população em maior vulnerabilidade além dos idosos e grupos de riscos são especialmente vulneráveis as famílias de comunidades pobres moradores de rua e sobretudo as crianças e adolescentes a quem deve ser dada prioridade absoluta de acordo com a constituição federal o CONANDA Conselho Nacional da Criança e Adolescente aprovou recomendações sobre a proteção integral a crianças e adolescentes durante a pandemia do covid-19 estabelecendo prioridades para a atenção dispensada pelo Estado a esse público julgamos necessário acrescentar entre o rol das prioridades para o uso dos recursos a proteção contra a violência intrafamiliar entendemos que a medida proposta no projeto em análise contribui para a proteção dos direitos da criança e adolescente conferindo a eles a devida prioridade no contexto da pandemia provocado pelo covid-19 consideramos contudo necessário aperfeiçoar o projeto com o objetivo de adequá-lo às normativas nacionais da política para a criança e adolescente e corrigir os vícios inconstitucionais apontados anteriormente desta forma apresentamos também em consonância e diálogo com o próprio autor ao final o parecer anexando o substitutivo número 1 e diante desse exposto somos pela aprovação do projeto de lei 1913 na forma do substitutivo número 1 apresentado muito obrigado deputado Ulisses Gomes votação em turno único do projeto de lei de número 1932 de 2020 do tribunal de justiça que altera o anexo a que se refere o parágrafo primeiro do artigo segundo da lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004 aferido caráter de urgência pelo colégio de líderes o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020 nos termos do artigo terceiro da mesma deliberação a presidência designou relator da matéria o deputado Ulisses Gomes indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer sim com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes ok parecer referente ao projeto 1932 direta fundamentação seu presidente a proposição em análise altera os itens 1 a linha O e a linha número 5 da linha G da tabela número 4 atos do oficial de registro de imóveis da lei 15.424 de 2004 a lei de emolumentos excluindo a previsão de registro de cédula de crédito rural e de produto rural e inserindo a previsão de registro ou a verbação das garantias advindas das cédulas de crédito rural e produto rural conforme consta na justificativa da proposição a lei federal 13.986 modificou o procedimento de registro de cédulas de crédito rural e de cédula de produto rural com o objetivo de evitar aumento dos emolumentos referente aos registros de penhor cedular propõe-se alteração citada na lei de emolumentos para que conste a expressão garantia pignorática nos itens 1, 5 a linha G da tabela 4 do anexo da refeide da lei mantendo assim os atuais valores cobrados para seu registro ou averbação como esclarecido na justificativa sem adequação da lei de emolumentos de cartório da lei 13.986 a cobrança pelo registro de garantias associadas a cédula de crédito rural e a cédula de produtos rural poderia assim passar a ser feita com base na linha 5 o item 5 da linha E da mesma tabela o que teria um aumento que prevê no emolumento de registros da escritura pública instrumento particular do título judicial com conteúdo financeiro elevando substancialmente os emolumentos a serem pagos em descompasso com o objetivo de fomentar a produção de alimentos e proteína animal pelos pequenos e médios produtores rurais especialmente em época severa de retração econômica causada pela pandemia do Covid-19 os emolumentos concernentes dos serviços notariais e registros tem natureza jurídica de taxa ou seja tributo conforme assentou o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade em 1378 nos termos do artigo 24 inciso 1 da Constituição da República a matéria tributária é de competência concorrente entre União Estados e Distrito Federal sendo que o Estado está autorizado a legislar sobre esse tema verifica-se pois que o Estado de Minas Gerais possui competência para legislar sobre emolumentos e no âmbito de sua competência editou a lei 15.424 de 2004 esta é a norma que pretende modificar por meio do projeto de lei em exame por fim seu presidente apresentamos o substituto número 1 que acrescenta nota a tabela número 4 que se pretende modificar deixando claro que quando o registro ou a verbação de cédulas em questão forem dispensados por lei o registro e a verbação de suas garantias para efeito de cobrança de emolumentos serão enquadrados nos valores constantes nas alíneas 5G para registro ou 1O para a verbação o que não dessa forma não permitirá o aumento sugerido mantendo os valores atuais diante do exposto ao presidente optamos pela aprovação do projeto de lei 1932 na forma do substitutivo número 1 apresentado a seguir muito obrigado deputado Ulisses Gomes votação em turno único do projeto de lei de número 1938 2020 do governador do estado que dispõe sobre a definição de cronograma de novos prazos para a prática de atos necessários à execução das programações orçamentárias incluídas por emendas parlamentares individuais de blocos e de bancada e de execução obrigatória cujos prazos foram suspensos em decorrência da pandemia de covid-19 aferido o caráter de urgência pelo colégio de lidos o projeto passou a tramitar em turno único e venha ao plenário para apreciação remota nos tempos da deliberação de número 2737 2020 nos tempos do artigo terceiro da mesma deliberação a presidência designou relator da matéria o deputado Gustavo Aladares indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer sim presidente com a palavra o relator deputado Gustavo Aladares em síntese o projeto estabelece datas e prazos para a consecução consecução dos seguintes procedimentos apresentação de documentos necessários à formalização de instrumentos jurídicos análise da documentação e envio de resposta fundamentada resolução de problemas referentes à documentação ajustes em indicações análise técnica e jurídica necessárias à formalização dos instrumentos jurídicos publicação publicação de relação das indicações a serem executadas e eventuais impedimentos de ordem técnica envio de proposta de remanejamento ou saneadora de impedimento de ordem técnica publicação de ato para promover os remanejamentos solicitados os procedimentos acima descritos aplicam-se naquilo que for pertinente aos órgãos do poder executivo responsáveis por gerir e executar orçamentária e financeiramente as emendas parlamentares aos deputados desta casa por meio de suas assessorias e aos beneficiários das emendas parlamentares em atenção aos comandos constitucionais prazos e procedimentos administrativos serão a cada exercício financeiro normatizados pelo poder legislativo e posteriormente regulamentados pelo poder executivo com o objetivo de garantir maior eficiência ao processo de execução das emendas parlamentares impositivas ocorre que ante a situação de pandemia de covid-19 que levou a adoção de várias medidas de isolamento social entre as quais se destacam o fechamento total ou parcial de serviços notoriais comércios e indústrias a suspensão de atividades presenciais em diversos órgãos públicos federais estaduais e municipais e a necessidade de sua adequação ao regime de teletrabalho os prazos e procedimentos anteriormente fixados foram prejudicados e devem ser adequados ao atual contexto reconhece-se assim que as medidas previstas no projeto são importantes para nortear o processo de execução de emendas parlamentares impositivas e não conflitam com o conteúdo da Constituição Estadual e da Constituição da República Não obstante haja vista as importantes sugestões apresentadas pelos parlamentares em especial pelo deputado Charles Santos além da necessidade de se aperfeiçoar a proposição sobretudo no que diz respeito à técnica legislativa e a operacionalização das ações que garantam em tempo hábil e de forma equitativa a execução das programações incluídas por emendas parlamentares na lei orçamentária anual apresentamos o substitutivo número 1 passo a conclusão presidente diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 1938 de 2020 na forma do substitutivo número 1 é o parecer muito obrigado deputado Gustavo Aladares a presidência vai submeter as matérias a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do silégio de conformidade com a deliberação da mesa de número 2737 de 2020 votação em turno único do projeto de resolução número 96 de 2020 da mesa da assembleia que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona em decorrência da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus em votação o projeto comparecer pela aprovação em votação do segundo o o o o o o o E aí E aí A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação Neste momento os deputados votam remotamente Os decretos De calamidade pública de 55 municípios mineiros Para que eles sejam liberados de restrições Impostas pela lei de responsabilidade Fiscal é necessário o reconhecimento Desses decretos pela Assembleia Legislativa Esse reconhecimento amplia a autonomia financeira E a administrativa dessas prefeituras Com a suspensão de prazos e limites Fixados pela lei de responsabilidade fiscal Referentes à despesa com pessoal E com a dívida pública Obrigado 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 Votaram sim 64 senhoras e senhores deputados Votaram não Duas senhoras e senhores deputados E votaram em branco dois senhores deputados Portanto está aprovado O projeto de resolução de número 96 de 2020 Votação em turno único Do projeto de lei de número 5.207 de 2018 Do deputado Cristiano Silveira Que dispõe sobre a doação de sangue Pelos cidadãos mineiros Em votação Substitutivo número 2 Comparecer pela aprovação Em votação Nesse momento os deputados votam O projeto de lei número 5.207 de 2018 Do deputado Cristiano Silveira Que dispõe sobre a doação de sangue Pelos cidadãos mineiros As restrições, normas e requisitos Para doação de sangue Devem ser aplicados Igualmente a todos Sem distinção discriminatória de cor Raça Orientação sexual Ou outras Discriminações Essa é a justificação Do deputado Cristiano Silveira Para o seu projeto A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação O projeto de lei 5.207 Do deputado Cristiano Silveira Está tramitando em turno único E tem o objetivo De proibir a utilização De critérios diferenciados Para doação de sangue No que se refere A discriminação Quanto a orientação sexual Do potencial doador O projeto de lei 6.207 E aí Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, votaram não 9 senhoras e senhores deputados e houve um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 5.207 de 2018, na forma do substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Votação em turno único do projeto de lei de número 364 de 2019, do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o direito da pessoa com diabetes mellitus, que faça uso regular de insulina, portar alimentos e materiais necessários para o controle de glicemia. Em votação substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Os deputados votam agora também em turno único o projeto de lei de número 364 de 2019, de autoria do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o direito de a pessoa com diabetes mellitus, que faça uso regular de insulina, portar alimentos e materiais necessários para o controle da glicemia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto do deputado Carlos Pimenta assegura à pessoa com diabetes o direito de portar alimentos, insulinas, insumos e aparelhos para o monitoramento da glicemia. O estabelecimento de uso coletivo, público ou privado, que proibir ou constranger essa prática, poderá ser multado. Em caso de reincidência, a multa terá o seu valor dobrado. Em caso de reincidência, a multa terá o seu valor dobrado. Votaram sim 69 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número 364 de 2019, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei de número 1.426 de 2020, do deputado Gustavo Mitre, que altera a lei número 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidades sob controle direto ou indireto do Estado, para incluir dispositivos sobre a veiculação de campanhas voltadas à prevenção e controle de endemias ou epidemias, sobre o compartilhamento dos custos das campanhas de interesse público e sobre transparência das despesas com publicidade. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Os parlamentares votam agora em turno único o projeto de lei de número 1.426 de 2020, de autoria do deputado Gustavo Mitre, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidades sob controle direto ou indireto do Estado, para incluir dispositivos sobre a veiculação de campanhas voltadas à prevenção e controle de endemias e epidemias. Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com o autor do projeto, o deputado Gustavo Mitre, ele visa garantir a realização das campanhas de utilidade pública de interesse dos mineiros. Com ele, a veiculação de campanhas publicitárias voltadas à prevenção de endemias e epidemias passa a ser dever objetivo do Estado. O projeto traz ainda instrumentos de transparência, ao determinar que serão apresentados relatórios trimestrais dos gastos publicitários do Estado, para especificar, entre outros itens, a finalidade, o valor contratado, o valor gasto, a fonte dos recursos, público estimado e avaliação dos resultados de cada campanha realizada. Votaram sim, 68 senhoras e senhores deputados. Votaram não dois deputados, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número 1.426 de 2020, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei de número 1.801 de 2020, do deputado Bosco, que autoriza o Poder Executivo a prover renda mínima emergencial aos cidadãos que possuam vínculo empregatício com micro e pequenas empresas do ramo da produção cultural, na forma que especifica. Em votação, substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Agora os deputados votam também em turno único o projeto de lei de autoria do deputado Bosco, que autoriza o Poder Executivo a prover renda mínima emergencial aos cidadãos que possuam vínculo empregatício com micro e pequenas empresas do ramo da produção cultural. O Poder Executivo fica autorizado a prover renda mínima emergencial a esses cidadãos que comprovem vínculo empregatício com micro ou pequenas empresas da área cultural. Para os efeitos dessa lei, serão agraciados pela renda mínima emergencial cidadãos que comprovarem esses vínculos na carteira no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, cuja situação cadastral se encontra ativa. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A renda mínima de que trata o projeto será de 50% do valor do salário mínimo, devendo ser assegurada aos beneficiários com periodicidade mensal, enquanto perdurarem as consequências do estado de emergência em função do combate à pandemia do novo coronavírus. A renda mínima de que trata o projeto será de 50%. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados, votaram não dois deputados e um deputado votou em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número 1.801 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei de número 1.313 de 2020 do deputado Fernando Pacheco, que dispõe sobre utilização dos recursos do Fundo Especial para Infância e Adolescente durante a pandemia do Covid-19 para famílias em áreas de alta vulnerabilidade social e da outras providências. Em votação substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento, os deputados votam em primeiro turno um projeto de autoria do deputado Fernando Pacheco, que dispõe sobre a utilização dos recursos do Fundo Especial para Infância e Adolescente durante a pandemia do Covid-19 para famílias em áreas de alta vulnerabilidade social e da outras providências. Fica autorizado o Estado de Minas Gerais a utilizar recursos desse fundo para famílias que precisam desse dinheiro enquanto perdurar a pandemia do coronavírus. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com o projeto, contexto original, os recursos utilizados no Fundo para Infância e Adolescência deverão prioritariamente serem utilizados na distribuição de cestas básicas e kits de higienização, incluindo álcool em gel. Para o autor da proposta, o deputado Fernando Pacheco, a proposta pretende direcionar recursos já existentes que possam estar ociosos ou paralisados durante o período de pandemia para garantia de direitos básicos como alimentação e higiene para essas famílias em áreas de vulnerabilidade social. Obrigado. 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 É que nesse projeto eu não entendi nada. Esse projeto é de autoria do Tribunal de Justiça, o projeto que está sendo votado nesse momento pelos parlamentares também em turno único. Esse projeto que está sendo votado de autoria do Tribunal de Justiça faz modificações no que diz respeito ao procedimento de registros de cédulas de crédito rural e de produto rural. Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto de lei de número 1932 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei de número 1938 de 2020 do governador do Estado que dispõe sobre a definição de cronogramas de novos prazos para a prática de atos necessários à execução das programações orçamentárias, incluídas por emendas parlamentares individuais de blocos e de bancada de execução obrigatória, cujos prazos foram suspensos em decorrência da pandemia de Covid-19. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento, os deputados votam em turno único o projeto de lei de número 1938 de 2020 de autoria do governador do Estado, Romeu Zema. O projeto dispõe sobre a definição de cronograma de novos prazos para a prática de atos necessários à execução das programações orçamentárias, incluídas por emendas parlamentares individuais de blocos e de bancada de execução obrigatória, cujos prazos foram suspensos por causa da pandemia de Covid-19. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A proposta que o governador Romeu Zema encaminhou à Assembleia define cronograma de novos prazos para a prática de atos necessários à execução das programações orçamentárias, incluídas por emendas parlamentares, sejam elas individuais, de blocos e de bancada, e que são de execução obrigatória, cujos prazos foram suspensos em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus. Os prazos antes estibulados para a prática dos atos foram suspensos por um artigo do governo. Essa lei cria o programa de enfrentamento dos efeitos da pandemia e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias que especifica. Votaram sim 71 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto de lei número 1938 e 38 de 2020, na forma do substitutivo número 1. A presidência designa relator para a votação agora dos pareceres de redação final. A presidência informa aos deputados que a votação dos pareceres de redação final serão feitas pelos cilégios uma a uma. Então, atenção a todos os parlamentares, vamos votar os pareceres de redação final pelos cilégios. A presidência designa relator, o deputado Gustavo Valadares, para emitir os pareceres de redação final do projeto de resolução número 96 de 2020 e dos projetos de lei de número 5.207 de 2018, 364 de 2019 e 1.426, 1.801, 1.913, 1.932 e 1.938 de 2020. Indaga a vossa excelência, deputado Gustavo Valadares, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, relator, deputado Gustavo Valadares. Deputado, opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. A presidência vai submeter os pareceres de redação final à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma dos cilégios. Votação do parecer de redação final do projeto de resolução de número 96 de 2020. Em votação. Neste momento, os deputados votam o parecer de redação final do projeto de resolução 95, 96 de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública de 55 municípios mineiros. Segunda chamada em votação. Neste momento, os deputados continuam votando pareceres de redação final. É a versão final dos textos que serão enviados para o governador Romeu Zema para a sanção ou veto. Votaram sim, 65 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 96 de 2020. Votação de parecer de redação final do projeto de lei de número 5.207 de 2018. Em votação. Agora os deputados votam o parecer de redação final do projeto de lei número 5.207 de 2018 do deputado Cristiano Silveira. Esse projeto determina que as restrições, normas e requisitos para doação de sangue devem ser aplicados igualmente a todos, sem distinção discriminatória de cor, raça, orientação sexual ou outras. Obrigado. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Informo aos deputados que o deputado Dorgal Andrada não teve condição de conexão nos três primeiros projetos votados pela Casa e que por esse motivo não foi possível a sua votação, mas como já encerramos a votação, não há como registrarmos o voto, mas registramos aqui que infelizmente o deputado Dorgal Andrada perdeu a sua conexão e não conseguiu votar os três primeiros projetos da pauta. Agora os deputados estão votando em segundo o parecer do projeto de lei que quer proibir a utilização de critérios diferenciados para doação de sangue no que se refere à discriminação quanto à orientação sexual do potencial doador. Segunda chamada de votação. Ah, já foi a segunda chamada então. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, quatro deputados votaram não e um deputado votou em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 5.207 de 2018. Votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 364 de 2019. A presidência vai fazer a votação remota e solicita aos deputados que registrem os seus votos em votação. Agora os deputados votam o parecer de redação final do projeto de lei de número 364 de 2019 de autoria do deputado Carlos Pimenta que assegura à pessoa com diabetes o direito de portar alimentos, insulinas, insumos e aparelhos para o monitoramento da glicemia. O estabelecimento de uso coletivo, público ou privado, que proibir ou constranger essa prática, poderá ser multado e em caso de reincidência a multa terá o seu valor dobrado. Segunda chamada de votação. Em 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 votação. Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 364 de 2019. Passamos agora a votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 1426 de 2020. Em votação. Agora os deputados votam o parecer de redação final do projeto de lei 14.426 de 2020 do deputado Gustavo Mitra, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade. ...menos que eles não conseguissem votar alguns projetos da pauta, mas que solicitaram que informassem e que com certeza estarão com as conexões ok na próxima votação. Desculpa interromper por causa dos esclarecimentos do presidente e deputado Agostinho Patrus, mas os deputados votam agora em turno único o parecer de redação final do projeto do deputado Gustavo Mitra, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público sobre a veiculação de campanhas voltadas à prevenção e controle de endemias ou epidemias. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto do deputado Gustavo Mitra visa garantir a realização das campanhas de utilidade pública de interesse dos mineiros, entre elas a veiculação de campanhas publicitárias voltadas à prevenção de endemias e epidemias que passa a ser devido ao objetivo do Estado. O projeto traz ainda instrumentos de transparência ao determinar que serão apresentados relatórios trimestrais dos gastos publicitários do Estado para especificar, entre outros itens, a finalidade, o valor contratado, o valor gasto, a fonte dos recursos, público estimado e a avaliação dos resultados de cada campanha realizada. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 1426 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 1801 de 2020. em votação. O concordou? O que está bueno? O que está bueno? Ou길 no presidência final do projeto de lei de número 1801. O que está pela minha opinião? E aí Segunda chamada Em votação Então Não estou falando para a direção Entendi, então Não sei como, se você quiser dar uma olhada Preciso, se precisar de falar com a consultoria Você me fala Deve estar chateado Agora nesse momento Os deputados votam O parecer de redação final Do projeto de lei número 1801 Do deputado Bosco Que autoriza o poder executivo a prover Renda mínima emergencial Aos cidadãos que possuam um vínculo Empregatício com micro e pequenas empresas Do ramo da produção cultural Na forma que especifica Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados Um deputado votou não E um deputado votou em branco Portanto está aprovado O parecer de redação final Do projeto de lei de número 1801 De 2020 Votação do parecer de redação final Do projeto de lei Número 1913 Número 1913 De 2020 Em votação Agora nesse momento Os deputados votam O projeto de lei de número 1913 De 2020 Deputado Fernando Pacheco O projeto de O parecer de redação final Desse projeto Ou seja O texto final Que será encaminhado Ao governador Para sanção Ou veto Esse projeto Dispõe sobre a utilização Dos recursos Do fundo especial Para infância E adolescência Durante a pandemia De covid-19 De covid-19 Segunda chamada Em votação Agora os deputados Continua votando O parecer de redação final Do projeto de lei Do deputado Fernando Pacheco Que autoriza O Estado de Minas Gerais A utilizar recursos Do fundo Para infância Adolescente E adolescência Enquanto perdurar A pandemia De coronavírus Recursos Que deverão ser Prioritariamente Utilizados Na distribuição De cestas básicas E kits De higienização Votaram sim Sessenta Senhoras e senhores Deputados Não houve voto Não nem branco Portanto Está aprovado O parecer de redação Final Do projeto de lei De número 1913 De 2020 Votação Do parecer de redação Final Do projeto de lei De número 1932 De 2020 Em votação Agora os deputados Votam O parecer de redação Final Do projeto de lei De autoria Do Tribunal de Justiça 1932 De 2020 Que faz Modificações No procedimento De registro Das cédulas De crédito Rural E de produto Rural 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 Segunda chamada Em votação Rural 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 E aí Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 1932 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 1938 de 2020. Em votação. Votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 1932 de 2020. Votação do projeto de lei de número 1932 de 2020. Segunda chamada em votação. Votação do projeto de lei de número 1932 de 2020. Votação do projeto de lei de número 1932 de 2020. Votação do Ministro de lei de número 1935 de 2020. Votação do projeto de lei de número 2032 degré ожидamento. Votação doército de lei de número 1935 de estação final do projeto de lei de número 2035 de 2020. Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1938 de 2020. Passaremos agora para as declarações de voto, com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de até dois minutos, o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado presidente, boa tarde presidente, boa tarde colegas deputados e deputadas. Presidente, eu queria hoje fazer um apelo a vossa excelência, aos membros da mesa e ao colégio de líderes. Presidente, nós tivemos aí projetos hoje na pauta muito polêmicos e que num processo normal, com o regimento interno funcionando na sua totalidade, nós não teríamos esse projeto em pauta porque o deputado teria oportunidade de fazer emenda em plenário, ele retornaria para a comissão, ele poderia ter um tempo maior para um debate. Portanto, presidente, o apelo que eu faço a vossa excelência, nós precisamos encontrar um mecanismo de retornar a possibilidade dos deputados e deputadas, do conjunto, de exercer os nossos mandatos na plenitude. Esse projeto, o primeiro projeto, por exemplo, presidente, ao meu ver e ao ver de alguns outros colegas, eu não deveria estar aí na pauta, muito menos tramitando em turno único, que é o 5.207, projeto de muita polêmica. Mas eu cito outros projetos aí na pauta, presidente. O projeto aí também, o projeto que determina o governo do Estado, determina ele fazer propaganda no momento em que nós precisamos da utilização dos recursos para a área da saúde, para a área da segurança e tantas outras áreas muito mais importantes. Portanto, esse projeto que nós votamos hoje, ele impõe o dever ao Estado e nós precisamos de fazer a economia, é o contrário. Por outro lado, também o projeto 1801, um projeto que autoriza o Poder Executivo a prover renda mínima aos cidadãos que possuam vínculo empregatício, comigo e pequenas empresas, no ramo da produção cultural. Presidente, nós temos outras grandes prioridades hoje no Estado de Minas Gerais, devido ao próprio enfrentamento à pandemia do coronavírus. A começar com o salário dos servidores públicos. Vou repetir, salário de servidores públicos que não estão sendo pagos em dia desde janeiro de 2016. Portanto, presidente, nós estamos tendo um turno suprimido, nós não podemos fazer audiência nas comissões, nós não podemos fazer a discussão em plenário, nós não podemos emendar os projetos. Então, eu queria fazer um apelo ao presidente, ao colégio de líderes, para a gente encontrar uma solução para que nós possamos exercer os nossos mandatos na plenitude e que a gente tenha condições, de forma democrática, exercendo o nosso papel e cumprir ao mesmo tempo o regimento. É um apelo que eu faço ao presidente, ao colégio de líderes e à mesa da Assembleia. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos passar a palavra aos deputados Gustavo Santana, logo em seguida André Quintão e logo depois Laura Serrano. Com a palavra, para a declaração de voto por dois minutos, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que nos acompanham aí pela TV Assembleia. Senhor presidente, volto aqui, pedir a ajuda de vossa excelência. Há dois assuntos, na verdade eu vou comentar três, mas esses dois assuntos eu já havia comentado com vossa excelência, sobre a extensão da gratificação do decreto governador, dada somente aos médicos. Nós temos que entender aos profissionais da saúde em todos, tratar todos de formas iguais, como os enfermeiros e demais áreas. Então, senhor presidente, eu peço que nos ajude, junto ao governador do Estado, que se estenda isso também aos enfermeiros. A outra, senhor presidente, é aquele projeto de lei, que eu sempre defendo aqui, na hora que posso falar, no plenário, é o 1746, da redução das mensalidades. Tem várias e várias demandas que chegam ao meu gabinete, chegam no meu WhatsApp, de ligações, nesse momento aí que o pessoal está passando uma crise econômica. Não, eu acho mais que justo a gente poder conseguir ajudar esses alunos para conseguir aprovar esse projeto de lei para dar o desconto nas mensalidades, senhor presidente. E a terceira, senhor presidente, é receber aqui um pedido de ajuda do governador Rogerinho, lá de Viafim, falando sobre a cobrança indevida da CEMIC. Eu ainda falei com ele que não é semana indevida, é roubo que a CEMIC está fazendo, que vários e vários casos triplicaram as contas dos cidadãos de bens, senhor presidente. Então, nós temos que averiguar isso. O pessoal das defesas consumidores dessa casa, nós temos que trazer aqui uma forma para poder ajudar. As contas estão bem acima do que o normal. Essas são minhas considerações, senhor presidente. E esse deputado está às ordens quando vossa excelência precisar. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante trabalho que faz nessa casa. Vamos passar agora a palavra ao líder, deputado André Quintão, pelo prazo de dois minutos para sua declaração de voto. Deputado André Quintão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Cumprimentar os parlamentares e as parlamentares que apresentaram projetos importantes, aprovados ou emendas. Relatores, deputado Gustavo Valadares, deputado Ulisses Gomes, projetos na área da doação de sangue, da cultura e tantas outras áreas importantes no enfrentamento dos efeitos da pandemia. O trabalho remoto da Assembleia poderá sempre ser aperfeiçoado. Mas eu queria destacar que a condição democrática do presidente e a Assembleia de Minas tem sido considerada modelo pela sua agilidade, pelo esforço dos seus funcionários e, principalmente, pelos seus resultados. Mas eu queria aqui aproveitar para repercutir, presidente, a reunião de convidados de ontem. Muitas perguntas sem respostas. Primeiro, ficou comprovada a subnotificação em Minas Gerais. Nós temos 100 mil suspeitos sem a testagem, com a capacidade diária agora de 2 mil testes e fica a pergunta. Por que o Estado não amplia e efetiva sua rede de colaboradores públicos e privados para ampliar essa testagem? Outra questão importante. 150 milhões de reais, me parece, do governo federal retidos pelo governo do Estado para a área da saúde. Foi apresentada essa situação pela representante da Federação das Santas Casas de Misericórdia. Uma outra coisa muito importante. O Estado deve aos hospitais filantrópicos um bilhão de reais e está vendendo aos hospitais filantrópicos equipamentos de proteção individual. Não seria mais justo fazer a compensação se o Estado deve um bilhão e ainda está vendendo equipamento de proteção individual? Isso foi levantado também na reunião de convidados de ontem. E um dado assustador. O governo federal habilitou, em geral, no país, 3.855 leitos para a Covid-19 e aqui em Minas Gerais, apenas 55 leitos. Onde está o nosso governo? Onde está a voz de Minas? Minas Gerais, mais uma vez, discriminada. São perguntas sem respostas que continuaremos a cobrar do governo de Minas. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, parabenizo pela condição democrática dos trabalhos da Assembleia. Muito obrigado, deputado André Quintão. Vamos passar a palavra agora à deputada Laura Serrano, com a palavra para declaração de voto por dois minutos. Deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados. A todos que nos acompanham. Eu venho declarar meu voto em relação ao projeto de lei número 5.207 de 2018, que versa sobre a doação de sangue por homossexuais. É importante mencionar que essa discussão precisa ter um embasamento técnico. Essa discussão deve estar ancorada em evidências, em fatos científicos, já que a gente está tratando de saúde pública, saúde da população mineira. E, adicionalmente, quero deixar muito destacado aqui que a gente deve combater qualquer tipo de preconceito ou discriminação contra a orientação sexual ou identidade de gênero de indivíduos. É abominável que esse tipo de prática ainda ocorra nos dias de hoje. Ainda mais no contexto onde a gente vive de pandemia na saúde, pandemia da Covid-19, em que os bancos de sangue têm seus níveis reduzidos em relação ao que seria a quantidade normal. Por isso, com o objetivo de preservar, de proteger e de avaliar sempre o que é melhor para a população mineira, inclusive a saúde pública, eu procurei a autoridade de saúde responsável no Estado, a Fundação Hemominas, que é a autoridade técnica que possui a melhor avaliação no que tange à hemoterapia e hematologia no Estado. E eu votei favoravelmente ao projeto, meu voto foi sim, pois de acordo com o que orienta a Fundação Hemominas e os dados técnicos e científicos, os especialistas de saúde, para que a gente tenha a proteção de saúde da população e, ao mesmo tempo, combata veementemente qualquer tipo de preconceito em relação à orientação sexual e identidade de gênero do indivíduo. No substitutivo número 2, apresentado pelo relator deputado Gustavo Valadares, líder do meu bloco, essa orientação e esse conteúdo foi muito contundente no sentido de que deve ser vedado qualquer tipo de discriminação ou distinção discriminatória em relação à orientação sexual e identidade de gênero dos indivíduos e que deve ser feita uma avaliação da conduta individual dos candidatos a doadores para preservar a saúde pública. Então, para concluir, seu presidente, eu só queria mais uma vez parabenizar o relator pela sabedoria, pela sensibilidade e pela responsabilidade com que foi elaborado o substitutivo número 2 com base nas orientações técnicas e científicas, com base na nota técnica da Fundação Hemominas. Muito obrigada. Muito obrigado, deputado Laura Serrano, agradecendo também a vossa excelência pelo trabalho no apoio a este relatório, fazendo também a interlocução junto à Fundação Hemominas, que foi fundamental para o aperfeiçoamento do projeto. Vamos ouvir agora os deputados Carlos Pimenta, em seguida a deputada Celise Laviola e logo depois o deputado Fernando Pacheco, com a palavra por dois minutos para declaração de voto, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente Agostinho. Boa tarde, senhoras deputadas, senhoras deputados. Presidente, eu, em relação ao projeto 5207, que dispõe sobre a doação de sangue em Minas Gerais, eu me abstive de votar, não porque eu acho que tem alguma coisa errada no projeto. Eu entendo de que não tem que haver discriminação, eu entendo que, desde que a Hemominas ou qualquer outro órgão acompanhe as determinações do Ministério da Saúde, da Anvisa, eu não vejo problema nenhum, não. Agora, faltou uma discussão maior desse projeto. Veja bem, o projeto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos e não passou pela Comissão de Saúde, onde a gente poderia convidar representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde, da própria Hemominas. Há divergências entre as orientações desses órgãos com o que a Assembleia aprovou. Então, eu espero que esse projeto venha a corrigir essa falta de sangue. Eu acho que todas as pessoas sadias, sejam elas heterossexuais ou homossexuais, desde que tenham condições, não vejo problema nenhum do a sangue. Mas serve de alerta, que sirva de alerta, presidente. As comissões temáticas, elas não podem deixar de discutir. Discutir o projeto à luz dos direitos humanos e não à luz das orientações técnicas de segurança para a população. Outro assunto, presidente, que eu queria tratar, inclusive, antes disso, quero cobrar de vossa excelência, que aquele requerimento que nós deixamos nas suas mãos ontem, na Semana Legislativa, é um ofício do doutor João Paulo, que é promotor de justiça de Brasília e de Minas, que ele chegue o mais urgente possível nas mãos do governador, nas mãos do secretário de Saúde, para adotar o CTI de Brasília e de Minas, que está tendo muitos casos, para adotar esse CTI dos equipamentos que são necessários. E, finalmente, presidente, eu vi a secretária de Educação lançar esse programa de educação à distância. Eu acho que é fantástico. Não pode ficar da forma que está. Agora, para que isso aconteça, para que as pessoas tenham acesso à internet, e nós vimos ali que são milhares de pessoas que não têm o dinheiro para pagar a internet e estabelecer, e foi almoçado mais ou menos de 20 reais por mês, que esse recurso, que o governo procure as empresas, a empresa Vivo, a empresa Oi, a empresa Tim e a empresa Claro, converse com essas empresas para que elas possam ajudar o Estado neste momento tão difícil. Elas já ganham milhões, milhões, presidente, do povo de Minas Gerais e oferecem um serviço de não muito boa qualidade. É a internet caindo, é o telefone caindo, você liga para uma pessoa, você tem que ligar duas vezes, ligar três vezes. Por que essas empresas? A gente vê tantas empresas doando, tantas empresas apoiando, e essas empresas que são multimilionárias, multibilionárias, com dinheiro do povo, elas poderiam, sim, e V. Exª, Agostinho, poderiam intermediar esse contato das empresas com a secretária de Educação, para que elas possam ajudar um pouco os alunos pobres a ter pelo menos R$ 20,00 de crédito de celular, para que eles possam ter acesso ao conteúdo desse ensino à distância. No mais, um grande abraço à V. Exª, um grande abraço aos deputados, e espero que a gente possa passar rapidamente esse convite, para que a gente faça as nossas reuniões aí na Assembleia, e ampliar a discussão, e estabelecer o processo democrático da nossa casa. Não que não tenha, mas está sendo limitado devido às condições técnicas que a gente tem que fazer às reuniões online e pela internet. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, a deputada Celise Laviola. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas que estão conosco. Boa tarde aos que nos assistem, acompanham pela TV Assembleia, pela internet. hoje mais um dia de votação, de trabalho, presidente, mais um dia demonstrando a responsabilidade dessa casa que sobre a sua administração está conseguindo fazer um trabalho espetacular durante o período da pandemia. Mais uma vez, como todos os dias eu faço questão, parabenizo a mesa da casa no nome do presidente por esse trabalho brilhante que vem realizando. E também os meus colegas da Assembleia pelo trabalho que vem fazendo para que possibilite as nossas votações e a nossa participação. Hoje, presidente, eu quero dizer da importância que tivemos nos projetos de declaração de calamidade. Eu falo especificamente hoje do município de Inhapim, onde o prefeito vem fazendo um trabalho, aliás, na minha região leste, eles vêm fazendo, os municípios que a gente acompanha, vêm fazendo um trabalho de muita responsabilidade com relação à COVID. E é exatamente para que eles tenham condições de continuar realizando o seu trabalho e oferecendo para a comunidade toda a prevenção necessária é que a gente valoriza essas declarações de calamidade. Inclusive, presidente, como eu tinha conversado ontem com o senhor, que eu estaria indo para a Inhoresta devido ao número de casos, mas tivemos, mais uma vez, um aumento significativo, passamos para nove casos confirmados, então a orientação é que a gente não vai, não vai ninguém, não sai ninguém para que possa ter um controle maior dentro do município de Aimoresta. Então, passamos, presidente, uma semana de um caso para nove casos. Situação muito séria, baixo o ano do município vizinho já com 19 casos e óbito confirmado, então a nossa preocupação é muito grande com a região e vamos ter que acompanhar ainda assim de longe devido às orientações que recebemos. Destacar o projeto do deputado Carlos Pimenta, que como eu já disse aqui, vem fazendo um trabalho espetacular na presidência da Comissão de Saúde e hoje votamos um projeto de autoria dele para os portadores de diabetes, a questão da licemia, um projeto muito importante que vai trazer para eles maior liberdade de trânsito no direito que eles têm podendo cortar os alimentos e a medicação necessária para que eles se mantenham com a saúde em dia e também o projeto do deputado Fernando Pacheco, gostaria de destacar pela importância que tem com relação aos menores e as crianças e adolescentes carentes. Esse projeto é um projeto muito importante. E para terminar, presidente, dizer que a importância da Assembleia nesse momento com as ações de políticas públicas que ajudam Minas Gerais e os mineiros a combater a pandemia. Eu tenho certeza, presidente, que com essas atitudes nossas e do governo do Estado nós vamos atravessar a crise com saúde. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Vamos passar agora a palavra ao deputado Fernando Pacheco, em seguida a deputada Andréa de Jesus e logo depois o deputado Cristiano Silveira. Com a palavra para a declaração de voto por dois minutos, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente Agostinho Patruso. Vou aproveitar os meus dois minutos para falar sobre o projeto de lei de meia autoria que foi aprovado nessa tarde que muito me orgulha e eu não poderia deixar de agradecer a minha equipe de assessores. Eu estou aqui em Cataguases, na zona da mata, mas esse projeto teve arquitetura toda feita aí em Belo Horizonte com o contato nosso aqui, trocando ideia com o assessor Henrique José da Silva Souza que foi o grande arquiteto e esculpiu o projeto à distância de uma ideia que foi brilhante. E eu aproveito, presidente, para dizer que fundamentado para assegurar o direito à vida, à saúde, alimentação, à educação e à dignidade ao convívio familiar, esse projeto de lei foi elaborado. Ele utiliza alguns instrumentos e ferramentas já instalados no poder público. O Fundo Especial da Infância e da Adolescência, o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente e o Sistema de Rede dos Direitos Humanos, isso tudo capitaneado pela CEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado. Então, nós estamos usando os instrumentos instalados, direcionando recursos existentes e ociosos nesse período de pandemia ou então que estejam paralisados durante essa pandemia. Então, ele é oportuno e muito necessário. Proteção às crianças e adolescentes faz parte da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto de lei 1913-2020 da nossa autoria, ele tem amparo na prioridade absoluta, uma vez que crianças e adolescentes são pessoas humanas em desenvolvimento, precisam muito de suporte para poder chegar à autonomia suficiente do adulto. Nesse PL, as crianças e adolescentes que estão vulneráveis em situação social não ficariam privadas de condições dignas de vida durante o isolamento, porque todos nós sabemos que durante o isolamento há um caos, há uma possibilidade até de colapso. E as crianças indefesas, os adolescentes sem proteção, ficam perdidos e comprometem uma estrutura de futuro à sua integridade. Tivemos o rompimento da barragem de Brumadinho, enchentes e agora a pandemia. Imaginamos o quanto famílias foram atingidas e dentro dessas famílias, crianças e adolescentes, sem entender, sem ter o desenvolvimento para se defender. Então, esse fundo especial da infância e do adolescente, ele pode e deve ser aplicado para insumos de alimentação, de primeiros socorros, de enfrentamento a essa pandemia e também com recursos que foi pelo substitutivo colocado para poder oportunizar pessoas de ter acesso a alguns itens necessários. E, como legislador, nós estamos fazendo intervenções pontuais e necessárias na legislação vigente. Esse é o papel do deputado, é pegar a lei e dar dinamismo a ela, transformando ela em momentos necessários, mudando o que for preciso mudar. Os parques recursos, os parques os parques recursos existentes, nós estamos dando prioridades. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. Vamos passar a palavra agora à deputada Andréa de Jesus com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos. Deputada Andréa de Jesus. Estamos com um problema de conexão com a deputada Andréa de Jesus. Passamos a palavra ao deputado Cristiano Silveira, com a palavra para a declaração de voto por dois minutos. Deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Uma boa tarde para todos os colegas, as colegas. Presidente, eu quero falar da alegria, da satisfação, da aprovação do nosso projeto. tratamento ao preconceito para que as pessoas possam exercer a sua cidadania e salvar vidas. Eu sei que a matéria tem um nível de complexidade. Evidente que nem tudo que nós vamos conversar, discutir, votar aqui na Assembleia, nós teremos consenso. Será natural que hajam divergências. Mas eu quero dizer que foi importante uma votação expressiva do conjunto dos colegas, com todo o respeito, nove votos contrários, um voto em branco, os demais votos todos favoráveis. Isso me deixou muito feliz com a nossa casa porque eu percebo que nós temos uma Assembleia que tem um olhar progressista de inclusão e de combate a qualquer discriminação, sem abrir mão da ciência. Nós apresentamos aqui, durante todo o decorrer da tramitação desse projeto, desde 2018, desde 2018, toda a fundamentação técnica, científica, com a realização da audiência pública, com o debate em plenário. Esse projeto tem sido, sim, amplamente debatido, discutido. Eu quero fazer os agradecimentos, então, ao presidente, à mesa, que tiveram a sensibilidade de acolher o nosso pedido para que a matéria fosse votada, aos líderes dos blocos, também ao Guilherme, que foi relator na Comissão de Constituição e Justiça, e não só foi relator, mas foi um militante pela aprovação dessa matéria. Também o deputado Gustavo Aladares, que fez um belo trabalho ajustando a matéria, inclusive com a recomendação da própria Fundação Emominas. Eu ouvi muitos colegas falarem que votaria com a orientação do Emominas, entendiam eles que o Emominas tinha uma orientação contrária, e depois vimos que, pelo contrário, a orientação estava alinhada à aprovação da matéria. Então, isso está em nossa consciência, com a expectativa da população, com o que está decidindo no Supremo Tribunal Federal, e com a contingência da queda de doação de sangue pelo momento da pandemia, que eu acho que nós vamos poder ajudar até em diálogo com a questão da pandemia. No mais, seu presidente, eu quero cumprimentar também a Assembleia na sua pessoa pelo lançamento do programa Minas Arte em Casa. Eu vi o lançamento, vi sua entrevista, fiquei muito satisfeito, muito satisfeito. nós estamos fazendo aqui uma proposta, um projeto a várias mãos, que foi anexado ao projeto do nosso colega deputado Bosco, que teve as nossas contribuições, trazendo para o governo e para o executivo um conjunto de propostas, e vi que Vossa Excelência apresentou o programa Minas Arte em Casa, ótima iniciativa, parabéns, fiquei satisfeito e vou ajudar a divulgar muito essa proposta. E, por fim, dizer da satisfação de ter também colaborado com a aprovação dos projetos dos demais colegas na Assembleia. Então, presidente, eu acho que dentro das possibilidades da contingência do cenário que nós estamos vivendo, a Assembleia tem tentado dar contribuição de maneira robusta, democrática ao povo de Minas Gerais. Termino essa minha reunião de hoje muito satisfeito e de maneira especial a todos os colegas, deputados e deputadas que confiaram na orientação técnica, científica, política, nossa para aprovação do projeto nosso da doação de sangue. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Vamos retornar agora à deputada Andréia de Jesus com a sua conexão já ok, com a palavra para declaração de voto por dois minutos, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas e colegas deputadas. quero parabenizar a todos que apresentaram proposições hoje, votei favoravelmente a todas elas, mas gostaria de destacar duas. Votei pela aprovação do projeto de lei do deputado Cristiano da Silveira que me antecedeu, entendendo que essa casa está indo de encontro a outro, no que outros poderes vêm discutindo, no contexto que levou o STF a definir também a criminalizar a homofobia, agora repara com o direito à doação de sangue, entendo que há comportamentos de risco em vários grupos, não se trata de risco exclusivo da comunidade LGBT, o sangue, inclusive, tem uma metáfora muito importante, nos faz humanos, então negar a doação de sangue LGBT é também negar a humanidade dessas pessoas, são solidárias as causas LGBT, por isso eu luto pela vida e nessa mesmo entoada eu votei no projeto de lei do deputado Bosco acreditando que a cultura cura, mas se não houver o descontingenciamento do Fundo Estadual de Cultura, abertura de crédito extraordinário para atendimento do setor, nesse momento qualquer ação vai ficar comprometida, por isso, presidente, colegas, o setor de cultura já vem gritando há tempo, menos fala, menos verbo e mais verba, então nós estamos aí diante de um novo secretário de cultura, é extremamente importante que haja recurso nessa pasta, porque senão vai ser um túmulo caiado, só enfeite. sobre a reunião da CUNED, da FEMIG, Federa Santa, de fato, uma reunião muito rica, de muito aprendizado, parabéns pela iniciativa da casa, que a gente continue, inclusive, trazendo trabalhadores agora para fazer o contrapartido que já foi trazido, nós esperamos que esses trabalhadores, esses setores, não tenham que fazer sacrifício, como foi dito por eles, é imperativo que esse governo faça investimento na ciência e tecnologia e no SUS, teste para as comunidades tradicionais, assistência social efetiva, mesmo a população carcerária, que é extremamente importante a produção de dados epidemiológicos, referendando a geografia, aos marcadores de gênero e raça, e por último, o presidente, como não poderia deixar de trazer uma breve reflexão sobre o 13 de maio, lembrar, 13 de maio não é dia de negro, até porque, após 132 anos do fim legal da escravidão, a luta por reparação ainda continua, a lei áurea não foi capaz de garantir liberdade plena, porque a maioria dos negros nesse país e nesse estado continuam sem moradia, sem renda mínima, dormindo a noite inteira na porta da caixa econômica, não tem trabalho digno, a saúde e a educação não é universal e aí repudiando a ação desse governo em colocar a educação à distância, porque hoje racistas atacam, ferem, matam e são eleitos e continuam governando e, para finalizar, o registro e o repúdio também a postura da Fundação Palmares no dia 13 de maio fez várias postagens que atacam novamente ao povo negro e apagam todo o processo revolucionário que foi o processo abolicionista do 3 de maio. Salve aos pretos velhos, salve São Benedito e com isso eu concluo, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Vamos ouvir agora os deputados Arlen, Santiago, logo em seguida Ulisses Gomes e logo depois a deputada Ana Paula Siqueira com a palavra para a declaração de voto por dois minutos. Deputado Arlen Santiago. Caro presidente, parabéns pela condução da casa que está funcionando, votando muito com a quantidade enorme de deputados participando. É lógico que alguns erros ocorrem. Essa questão mesmo que o Carlos Pimenta colocou aí a respeito de que um projeto dessa magnitude não passou na Comissão de Saúde realmente é um erro. Precisamos é de aprimorar as coisas mas realmente a casa está dando a sua resposta aí. Ontem nós tivemos uma situação onde a competente presidente da Federação dos Hustais Cilantrópicos que no governo passado teve arrancado um bilhão de reais de serviços produzidos e incentivos que vinham sendo sempre feitos antes do governo passado um bilhão de reais e aí os hospitais tiveram que se endividar e agora já não estão dando conta. Sabemos que o governo federal pela política de não corrigir pelo menos pelo custo pela inflação a tabela do SUS e isso está continuando agora fez com que realmente um programa tão maravilhoso como o SUS esteja com aí um baixo financiamento e o que está acontecendo é que o secretário de saúde ele teve aí na casa já por duas vezes e não dá respostas objetivas. O que ele vai fazer para os hospitais Cilantrópicos? Ele vai pagar o PROOSP que o governo passado não pagou? Ele vai pagar o PROOSP que agora o ex-governo está devendo? e o dinheiro que o Bolsonaro manda para o Estado ele vai ser feito realmente o que com ele? Não vai passar para os hospitais que são o ponto onde tenha o grande confronto e gostaria também estou mandando um requerimento imediatamente porque vieram a Montes Claros a polícia militar levou 26 respiradores que são nossos aqui de Montes Claros para consertar e ninguém sabe onde é que está isso aí eu só não quero supor que a Secretaria de Estado da Saúde vai pegar os nossos respiradores e vai mandar para algum outro lugar além dos que ela não está mandando aqui nós queremos os nossos que foram para consertar no Senai e que a polícia fez esse favor de buscar e a gente gostaria que fizesse um favor de trazer também agora aí cumprimentar também a prefeita de Nova Porteiria o prefeito Riacho dos Machados as cidades de Matias Cardoso Mamonas Bonito de Minas Bocaiuba e Baer Pendi que tiveram aí o seu projeto calamidade aprovado muito obrigado presidente vamos continuando muito obrigado deputado Arley Santiago vamos ouvir agora o deputado Ulisses Gomes deputado Ulisses Gomes por dois minutos para sua declaração de voto senhor presidente senhoras deputadas deputados quero cumprimentar a todos e a todas parabenizar por esse dia de votação de projetos tão importantes na pauta mas eu quero me ater senhor presidente de forma especial a situação que a gente está vivendo em Minas Gerais com relação a grande subnotificação a demora do comunicado dos óbitos em Minas Gerais o que leva a dificultar ainda mais a situação de a gente encontrar um caminho uma unidade de informação à sociedade nós vimos matérias publicadas no jornal hoje que traz exatamente algo alarmante Minas demora até 12 dias para incluir morte em boletim oficial os dados apresentados hoje mostram 139 óbitos em Minas Gerais ou seja o que pode refletir algo de duas semanas atrás e muita muita coisa pode estar escondida atrasando decisões e medidas que precisamos tomar na Assembleia e sobretudo o governo possa vir a tomar com essa proposta primeiro de retomar das atividades econômicas sem fazer teste sem ter informações e dados concretos segundo de volta às aulas sem garantir salário dos professores sem dar perspectiva aos professores sem garantir acesso a todos os alunos de forma igualitária de forma universal como deve ser a educação e sem garantir segurança isso tudo tem nos preocupado senhor presidente e eu quero trazer aqui o resultado também além dos dados que a secretaria mostra o resultado na vida do cidadão minha cidade Itajubá não é diferente de muitas cidades pelo controle pelo acompanhamento a preocupação da população mas veja só o que aconteceu no dia de ontem a juíza através de uma ação do Ministério Público determinou a manutenção do fechamento do comércio na cidade depois de um decreto do prefeito e exatamente nesse conflito de informações nesse confronto que a grande parte da sociedade está levando para um lado ideológico necessário nesse momento onde nós temos que na verdade é defender a vida preocupar com a economia com a geração de emprego e renda mas garantindo segurança a todos uma parte do comércio liderada por vereadores que eu quero dizer que lamentavelmente chega ao ponto de ser ignorante desrespeitando a decisão judicial vai para a porta da casa da juíza manifestar com xingamentos com fogos de artifício com uma pressão deixando-se fora disso todo o processo de respeito processo democrático e obviamente da legislação que permitirá qualquer um que é divergente de um resultado de uma ação entrar na justiça com recurso e tudo quero nesse sentido aqui elogiar e parabenizar a nota do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais embargador Nelson Messias que foi incisivo ao lamentar esse tipo de ação de desrespeito do momento e da forma assim como a nota da OAB da 23ª subseção da OAB em Itajubá que critica de forma veemente esse tipo de ação não é hora de agirmos dessa forma desrespeitando orientações com relação a aglomeração desrespeitando uma decisão e se é algo que a gente precisa fazer se tem algo que a gente precisa fazer agora sentar conversar respeitar e encontrar um caminho para que a defesa da vida para que a orientação daquilo que é melhor fazer agora no combate à pandemia possa nos levar a ações conjuntas para garantir a economia garantir o sustento daqueles que precisam trabalhar mas garantir segurança então ao Tribunal de Justiça ao presidente Nelson Messias ao AB de Itajubá parabéns temos que garantir a ordem a segurança mas sobretudo o respeito e a convivência em sociedade isso a gente não está vendo e para encerrar presidente isso tudo tem um motivo o desgoverno a falta de orientação que começou no governo federal com não ter uma orientação clara e é consequente aqui em Minas Gerais quando o governo não orienta de forma efetiva e clara a sociedade no que se diz respeito ao combate à pandemia vamos nos unir a Assembleia está dando exemplo de trabalho de resultado nesse momento e a gente precisa que os nossos governantes também nesse sentido orientem mais e melhor a nossa população no combate à pandemia muito obrigado deputado Ulisses Gomes com a palavra deputada Ana Paula Siqueira pelo prazo de dois minutos deputada Ana Paula Siqueira para declaração de voto boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas colegas deputados todo o povo mineiro que nos acompanha eu quero fazer uma declaração de voto aqui dizer que votei sim em todos os projetos apresentados eu quero destacar dois projetos parabenizar o deputado Fernando Pacheco pela apresentação do projeto que trata do fundo da infância do FIA dizer que é um projeto extremamente importante buscando aí a proteção das crianças e adolescentes mais vulneráveis eu enquanto coordenadora da frente parlamentar em defesa das crianças e adolescentes tenho que fazer essa referência por se tratar de um projeto extremamente importante inclusive amanhã nós realizaremos um seminário através de live para celebrar o dia 18 de maio que é o dia nacional de enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes que tem como realizadores o FEFCAM o CEAVIS e a CEDESE vamos tratar dessa pauta importante eu queria convidar a todas e todos para poder acompanhar conosco será amanhã às 15 horas e quero aqui destacar também o projeto apresentado pelo Bosco de renda mínima emergencial a cultura e parabenizar presidente pela iniciativa da Assembleia do Minas Arte em Casa é uma categoria que realmente está muito impactada com a questão do isolamento social e que pelo formato pela busca da pós-pandemia provavelmente será uma das últimas a se reorganizar aproveitar aqui para dizer que amanhã dia 15 de maio é o dia do assistente social um profissional que atua em vários campos em diversas instituições governamentais e não governamentais tem um foco na coletividade na integração dos indivíduos na sociedade eu sou assistente social e quero destacar que nesse momento da pandemia nós assistentes sociais também estamos na linha de frente na saúde estamos no atendimento cotidiano às famílias e muitas vezes somos nós quem damos as piores notícias aos familiares em outra ponta na assistência somos nós também que estamos atendendo conduzindo e garantindo auxílio aos mais vulneráveis eu quero destacar presidente que no nosso juramento na faculdade nós juramos garantir ampliação de direitos sociais e construir uma sociedade justa e igualitária para todos e esse nosso lema ele se faz cada vez mais necessário em tempos de pandemia de empobrecimento da nossa população de precariedade das formas do trabalho a nossa missão é uma missão extremamente desafiadora mas eu me orgulho de ser assistente social e quero parabenizar a todas as profissionais e os profissionais da minha categoria dizer que desejo que sejamos fortes estejamos unidos porque muita gente precisa do nosso trabalho embora ainda não estamos valorizados como merecemos mas nós sabemos que cada uma das pessoas que são por nós atendidos faz menção a diferença do nosso atendimento então para amanhã desejo aí parabéns aos assistentes sociais as assistentes sociais só para concluir presidente quero pedir ao colégio de líderes para apreciar o projeto de número 1776 de 2019 que trata sobre a implantação de um banco de empregos para mulheres vítimas de violência é um projeto de minha autoria que tem um olhar no futuro pós pandemia onde nós já sabemos que a questão da empregabilidade será cada vez mais dificultada e eu espero poder contar com o apoio aí da casa e saudar aqui também meu amigo deputado André Clintão também assistente social muito obrigada e boa tarde para todos muito obrigado deputada Ana Paula Siqueira vamos ouvir agora a deputada Beatriz Serqueira deputada Beatriz Serqueira por dois minutos para sua declaração de voto boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas parlamentares a toda a imprensa todos que acompanham os trabalhos da Assembleia Legislativa parabenizar a iniciativa a autoria de todos os colegas deputados onde nós votamos os projetos de lei através da iniciativa do deputado Cristiano Silveira quando a gente defende a vida é assim que a política faz sentido é a política para o bem comum então que é um projeto de extrema importância e que foi muito debatido como o próprio parecer do deputado Gustavo Valadares já trouxe todo o debate mas eu quero presidente trazer ainda um repúdio e um questionamento 842.929.695 reais é o valor que o governo de Minas recebeu de recursos do Fundeb até o momento de janeiro a maio descontando aquilo que ele já efetivamente gastou amanhã tem setores do funcionalismo que corretamente receberão seus salários o que o governo Zema vai justificar tendo 842 milhões de reais do Fundeb na sua conta sem fazer o pagamento dos trabalhadores em educação é uma situação inaceitável insustentável vergonhosa desvio de recursos já acionei o Ministério Público do Estado pela terceira vez já protocolei uma representação no Tribunal de Contas do Estado e não é possível que ninguém faça um processo de fiscalização do governo do Estado com tanto desvio de recursos não faz o pagamento da educação por opção política e porque está desviando recursos da educação para outras finalidades vou repetir 842 milhões 929 mil 695 reais e 51 centavos se alguém duvida só ir no portal da transparência porque os números estão lá são recursos do Fundeb com saldo positivo agora em maio desse ano finalizando quero trazer o meu repúdio presidente ao que foi fichado em algumas ruas de Belo Horizonte nessa madrugada dizendo jornalista bom a jornalista morto colabore com a limpeza do Brasil mate um jornalista esta é a face do fascismo então o meu repúdio àqueles que fazem da violência da agressão uma forma de fazer política e toda a minha solidariedade a todos os profissionais a todos os jornalistas através da presidenta dos indivíduos dos jornalistas a nossa querida Alessandra e por fim presidente mesmo esse plano de educação à distância do governo é tão bom é tão bom que custa 20 reais a impressão de cada apostila eu já tenho print da mãe recebendo a apostila e recebendo a indicação da gráfica que ela deverá custear o seu próprio material cada apostila por 20 reais o material é tão bom é tão bom da secretaria a proposta é tão boa não é o material é a proposta da secretaria de educação à distância ela é tão boa que segundo o governo Zema William Shakespeare nasceu em 1954 com esse tipo de concepção de educação de fato nós teremos muito trabalho pela frente e a defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes um forte abraço a todos reiterando o nosso compromisso com uma educação pública de qualidade que se distancia que se distancia desse modelo que cobra da comunidade que cobra da mãe e que distorce a realidade até a data de nascimento do William Shakespeare forte abraço presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira passaremos a palavra aos deputados Guilherme da Cunha em seguida deputada Leninha e logo depois deputado coronel Henrique com a palavra para a decoração de voto por dois minutos deputados Guilherme da Cunha boa tarde senhor presidente boa tarde colegas boa tarde a toda a população que nos acompanha pela TV Assembleia senhor presidente quero tratar aqui de três tópicos distintos o primeiro deles em relação ao projeto de lei número 5.207 foi certamente o projeto mais debatido que nós votamos pelo procedimento da Assembleia Virtual é um projeto que passou pela Comissão de Justiça e passou por todas as comissões de mérito para as quais ele foi designado desde 2018 e não houve sequer um único pedido para que ele passasse por outras comissões que não aquelas designadas além disso ele teve também uma audiência pública com ampla participação e um intenso debate entre os parlamentares pelos meios sociais de comunicação que a gente tem notadamente os grupos de WhatsApp nos quais são presentes os deputados foi o projeto mais debatido e me parece muito claro que a conclusão dos colegas pelo próprio placar da votação foi de que era um projeto bom e justo que eu tenho muito orgulho de ter apoiado desde o início o segundo tópico senhor presidente ele é menos feliz o segundo tópico é uma queixa em relação à inclusão os artigos terceiro e quarto no projeto de lei número 1938 que foi feita apenas no último substitutivo apresentado quando a gente já não tinha mais a possibilidade de apresentar emendas e que são artigos que vão basicamente excluir os poderes judiciário legislativo e ministério público de esforços adicionais necessários ao combate à crise do coronavírus e a toda a crise fiscal de Minas Gerais ele coloca basicamente esses poderes a salvo numa crise que já se mostra real já se mostra profunda e eu tenho certeza que essa discussão que não houve dado o momento da inclusão dos artigos no substitutivo ela ainda acontecerá entre o poder executivo e o poder legislativo seja no momento de veto seja no momento de apresentação de novos projetos mas é uma discussão que não pode deixar de acontecer porque é muito importante que Minas Gerais inteira colabore inclusive com os poderes além do executivo para que o combate ao coronavírus aconteça da maneira mais eficiente e distribuindo os ônus e as dificuldades entre todos aqueles do nosso estado senhor presidente terceiro assunto em relação a situação do município de São Sebastião do Oeste assim como ele e vários outros do nosso estado que estão enfrentando medidas claramente excessivas e autoritárias no combate à crise do coronavírus o prefeito de São Sebastião do Oeste decretou toque de recolher no seu município e agora proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas senhor presidente em que pese o necessário isolamento social para controle da pandemia essas medidas extrapolam o razoável atentam contra a liberdade do cidadão e devem ser objeto de fiscalização pela Câmara Municipal do município fica aqui o meu apelo já chegou até mim por várias pessoas da cidade mas fica aqui o meu apelo aos vereadores para que façam essa fiscalização por fim senhor presidente finalizo aderindo ao repúdio manifestado pela deputada que me antecedeu Beatriz Cerqueira em relação aos ataques feitos à imprensa aos ataques feitos aos jornalistas é fundamental que a gente tenha liberdade de expressão no Brasil que a gente tenha liberdade de imprensa no Brasil não existe democracia sem imprensa livre é necessário que o parlamento se pronuncie nesse sentido repudie esses ataques defenda certamente com acerto a liberdade de imprensa do nosso país sou presente são os tópicos que eu queria abordar fica aqui o meu lamento pelas inclusões no projeto de lei número 1938 conto que uma discussão sobre ele ainda possa acontecer na nossa assembleia muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha vamos ouvir agora a deputada Leninha em seguida deputado Coronel Henrique logo depois deputado doutor Wilson Batista com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputada Leninha Obrigada presidente boa tarde colegas os que nos acompanham também pela TV Assembleia e pela imprensa bom eu me inscrevi nessa tarde também porque esse projeto considerado polêmico foi debatido na nossa comissão de direitos humanos em setembro do ano passado e é lógico que foi uma composição de debate que inclusive levava ao contraditório irmão Minas presente pesquisadores da UFMG não estou aqui discordando que não deveria ter sido discutido na comissão de saúde mas a gente também levou a organização dos grupos representantes LGBTQI+, que são os excluídos desse processo aqueles que se sentem atingidos diretamente por um processo de exclusão mesmo comprovadamente eles grande parte dos que estavam presentes não apresentavam os riscos colocados pela legislação vigente então eu reitero aqui a importância desse debate alguém também tinha colocado da pertinência de fazer um debate como esse em tempos de pandemia para quem é do norte de Minas e Minas Gerais é muito grande né minha gente Belo Horizonte é uma realidade muito diferente do interior para quem é do interior sabe que os bancos de sangue na sua grande maioria sofrem com a baixa dos seus esforços para você ter uma ideia dia 12 de maio ou seja anteontem circulou pela afiliada da Rede Globo uma reportagem com o pessoal do banco de sangue aqui de Montes Claros juntamente com o hospital universitário que atende 100% SUS colocando que o estoque baixou em 30% ou seja nós estamos falando que em tempos de pandemia as pessoas também né pelo isolamento que elas estão que elas adotaram elas também não estão indo fazer doações de sangue então nós estamos falando de um período em que quem mata não é só o vírus né mata também por um traumatismo através de um acidente precisa também de sangue para ser fazer as transfusões né em cirurgias urgentes então o momento era oportuno sim porque tudo que diz respeito à saúde hoje mesmo que não esteja ligado diretamente ao Covid-19 é importante para finalizar presidente meu tempo acabou eu não poderia também de ser solidária aqui em nome da presidenta né do sindicato de jornalistas né Alessandra Mello que é e em nome dela eu cumprimento todos os jornalistas para nós jornalista bom é jornalista vivo é jornalista que incomoda então todo o nosso repúdio a atitude fascistas daqueles que querem calar os jornalistas a qualquer custo então nessa tarde assim toda a nossa solidariedade eu espero que a gente possa de fato não deixar esse episódio passar em branco porque isso apresenta uma ameaça à democracia à livre imprensa e acima de tudo a pessoas que são responsáveis e sérios na hora de transmitir também suas notícias um grande abraço a todos e todas muito obrigado deputada Leninha vamos ouvir o deputado coronel Henrique deputado coronel Henrique tem a palavra por dois minutos para a declaração de voto estamos com um problema deputado coronel Henrique por gentileza vossa excelência podia retirar o fone parece que está um problema no seu fone de ouvido retorna a palavra ao deputado coronel Henrique me ouve sim pode falar continuamos com o problema deputado parece que o problema é no fone de ouvido tem que retirá-lo retirá-lo nós já vamos chamá-lo em seguida vou passar a primeira palavra ao deputado doutor Wilson Batista em seguida deputado coronel Henrique com a palavra por dois minutos para a declaração de voto deputado doutor Wilson Batista boa tarde presidente nobres deputados e deputadas é o público que nos assiste presidente eu quero aqui fazer uma declaração de voto a respeito do projeto de resolução da mesa da assembleia que reconhece estado de calamidade pública nos municípios que foram mencionados eu votei contra esse projeto porque no momento eu tenho uma visão eu acho que a calamidade que nós estamos vivenciando é a calamidade hospitalar e temos recursos importantíssimos serem encaminhados para os municípios através das prefeituras e até o momento não chegou nenhum recurso aos hospitais em Minas Gerais ontem nós vimos a presidente da Federação de Santas a Cátia Rocha relatar que os hospitais não têm recebido por fazer um atendimento a mais ficar disponíveis leitos e aulas hospitalares casos aos atendimentos dos pacientes acometidos pelo coronavírus 70% hoje dos atendimentos realizados em Minas Gerais são através dos hospitais filantrópicos e o Covid-19 tem demonstrado ser uma doença muito mais tratável do que prevenível mas para que nós tratamos adequadamente todos esses pacientes é necessário uma recuperação dos hospitais e isso foi um dano que nós vemos a partir do Covid-19 que ele faz praticamente uma denúncia do saturado dos hospitais hoje em Minas Gerais nós não temos leitos suficientes para atender a todos os pacientes nem de UTI nem leitos hospitalares nem equipamentos de proteção para todos os profissionais da área de saúde nem também profissionais preparados para estar aí a linha da frente atendendo esses pacientes e o que me preocupa é que esses recursos que estão vindo para os hospitais não estão chegando aos hospitais e a preocupação é que num futuro próximo nós vamos aí deparar uma larmanha número de contratos superfaturados em decorrência desses contratos serem feitos sem licitações exatamente porque estamos reconhecendo aí o estado de calamidade em todos esses municípios e eu imagino que nós não podemos perder a oportunidade de recuperar os hospitais de estruturar melhor os hospitais com esses recursos que estão sendo investidos na saúde e aí eu me recordo e faço uma comparação com a Copa do Mundo quando o Ronaldo disse que não se faz Copa do Mundo construindo hospitais e foram investidos 25 bilhões em construções de estádios e nós vimos um legado de corrupção Copa do Mundo então eu espero que isso não aconteça agora no pós-pandemia Covid-19 então não se faz também um atendimento digno a todos esses pacientes acometidos por Covid a investir nos hospitais não se faz um enfrentamento ao Covid construindo quadra de futebol se faz estruturando melhor os hospitais e nós temos visto aí inúmeros municípios utilizando todos esses recursos em outras finalidades e deixando aí os pacientes desamparados enfrentando filas hospitais sem leitos suficientes para atender todos os pacientes eu sou testemunha porque trabalho num hospital aqui em Moriaé em São Paulo que é um hospital hoje referência um hospital de sentinela para o atendimento ao Covid onde tem uma ala o sexto andar com 40 leitos dedicados aos pacientes com Covid e com isso o hospital tem uma arrecadação menor porque deixa de atender outros pacientes da rede particular para deixar um hospital uma ala extremamente dedicada a pacientes com Covid aumentando seus gastos e não recebendo nenhum recurso para fazer esse enfrentamento ao Covid em Minas Gerais então é essa a minha declaração de voto voto contra sempre a todos esses projetos de reconhecimento de calamidade pública porque a calamidade é hospitalar e o recurso tem que ser investido na saúde e não investido em quadros de futebol e outros que nesse momento está podendo ter uma partida de futebol fica aí o meu a minha declaração e gostaria presidente que o senhor faltasse dois projetos de lei de nossa autoria que é o da redução da mensalidade em 30% período de enfrentamento ao coronavírus e um outro projeto de lei que trata sobre a igualdade de acesso e cuidado com todos os hospitalares de Minas Gerais sem discriminação e sem discriminação por questões financeiras se o paciente tem um novo plano de saúde eu gostaria que esse projeto também muito obrigado presidente muito obrigado deputado doutor Wilson Batista vamos passar agora a palavra ao deputado coronel Henrique com o prazo de dois minutos para sua declaração de voto deputado coronel Henrique boa tarde senhor presidente eu trago um apelo a vossa excelência com relação ao nosso esporte o senhor se manifestou no início da semana sobre essa possibilidade de nós atendermos a esse setor também tão sensível do nosso estado o senhor se recorda que no início do nosso mandato nós levamos ao senhor a necessidade de um processo dentro da reforma administrativa em que o esporte fosse tratado junto com a cultura e com o turismo nós observamos que nesse momento são as três entidades que mais estão sofrendo a cultura o turismo e o esporte e nós temos um novo secretário nomeado é o Leônidas eu já levei a ele o conhecimento dessa proposta da Assembleia Legislativa o senhor se recorda que quem negou isso foi o ex-secretário Marcelo Matti então é um momento mais do que oportuno para que essa casa leve novamente ao governo do estado eu já fiz isso através de um requerimento e através também de um projeto de lei propondo uma reforma administrativa para que o esporte deixe a Secretaria de Desenvolvimento Social deixando um pouco o peso que a CEDESI hoje carrega com todas as suas atribuições e seja colocado junto numa secretaria que vão trabalhar de forma consonante nos momentos pós-pandemia tanto a cultura como o turismo quanto o esporte vão precisar de uma política pública muito ajustada para que recuperem todos esses prejuízos desse necessário momento nosso de isolamento social e de preservação da vida das pessoas levo essa solicitação a vossa excelência para que seja o interlocutor com o nosso governador e finalizando presidente outra situação que também muito me aflinge e fiz um requerimento a essa casa é com relação ao preço do leite ao produtor nós temos em Minas Gerais o Conselente que estabelece de forma paritária um conselho paritário entre o produtor e a indústria o preço da expectativa do litro do leite para o produtor o nosso produtor está comprando insumo em dólar está vendendo em real e a nossa o nosso sindicato o nosso Sileng que sempre foi um grande parceiro dos produtores está sinalizando que não vai respeitar a proposta do preço do leite ao produtor indicando uma perda futura sendo que no mês passado todos nós acompanhamos que houve um aumento do preço dentro dos supermercados e isso deve ser repassado ao produtor sim essa é a proposta do Conselente para que haja uma distribuição igualitária do lucro das empresas das indústrias de laticínio para o nosso produtor fica aqui o meu apelo para que o produtor de leite de Minas Gerais seja respeitado naqueles acordos que foram tratados por nós todos que fazemos gestão pública nesse estado muito obrigado senhor presidente e mais uma vez parabéns pela condução dos trabalhos nessa casa muito obrigado deputado coronel Henrique vamos passar agora a palavra aos deputados Bosco em seguida o deputado Antônio Carlos Arantes e logo depois a deputada Marília Campos com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Bosco Boa tarde meu presidente Agostinho Patrus boa tarde a todos os deputados e deputadas eu quero aqui presidente antes de fazer a minha declaração de voto parabenizar a vossa excelência pelo lançamento do programa Minas Arte em Casa um programa inovador que com certeza vai levar entretenimento a ser as famílias em Minas Gerais que estão aí nesse isolamento social durante essa pandemia e obviamente valorizando aí também a apresentação dos nossos artistas das pessoas que fazem a cultura em Minas Gerais então parabéns a vossa excelência por essa grande iniciativa diferenciada e que eu tenho certeza que vem muito boa a hora quero também presidente cumprimentar e agradecer a vossa excelência por ter colocado como prioridade os nossos líderes o nosso projeto 1801 que teve a co-participação de vários deputados que através de ideias de emendas colaboraram e engrandeceram esse nosso projeto que foi aprovado na tarde de hoje e não poderia aqui deixar de enaltecer o trabalho do relator deputado Ulisses Gomes que muito contribuiu também para a lapidação desse projeto é um projeto que vem sem dúvida alguma presidente e todos os telespectadores trazer várias ideias sugestões e medidas para que o nosso governo do Estado através da Secretaria de Cultura e Turismo possa ajudar ainda mais esse setor que é tão importante nós sabemos que os setores os setores culturais setores artísticos e da economia criativa foram um dos primeiros a sofrer o impacto dessa crise e com certeza será um dos últimos também a superar toda essa crise também é um setor extremamente importante de pessoas competentes de pessoas que não fazem cultura somente para sobrevivência mas que fazem através da cultura a puxança dessa economia criativa gerando emprego gerando renda para vários segmentos então é um conjunto de pessoas de grupos que realmente tem um valor importante na nossa economia criativa então esse projeto sem dúvida alguma vai possibilitar o governo do Estado através da Secretaria de Cultura e Turismo na pessoa do novo secretário Leônidas que vem aí com toda a força para poder fazer funcionar e bem esta secretaria da forma que sempre funcionou então gostaria presidente e agradecer mais uma vez dizer também que a questão com o apoio do senhor com o apoio do Conselho Estadual com o apoio dos artistas dos promotores nós conseguimos também sensibilizar o nosso governador Romeu Zema com relação a descontigencia o descontigenciamento do nosso FEC do nosso Fundo Estadual de Cultura que tem hoje 11 milhões neste fundo fruto também do trabalho da cultura em Minas Gerais e nada mais do que justo que esse recurso do fundo seja distribuído de forma bastante democrática a toda essa classe que foi a classe responsável para que esse fundo pudesse obter esses 11 milhões e já para esse ano nós temos uma previsão embora com essa crise nós temos uma previsão de arrecadação de um teto de praticamente mais de 45 milhões então 45 milhões então portanto esperamos que realmente esse projeto venha a aprimorar ainda mais esse apoio a esse segmento tão importante da cultura Presidente e finalizando muito obrigado a Vossa Excelência o senhor recebeu o pedido desse deputado de vários outros deputados para que pudesse pedir o governo do estado para priorizar o pagamento das nossas emendas da área da saúde no combate ao Covid-19 e nós já recebemos o comunicado do pagamento de boa parte dessas emendas então fica aí essa boa notícia muitos municípios em Minas Gerais estarão recebendo a partir de agora recursos destinados através da Assembleia através dos deputados através de emenda parlamentar com apoio importante em Vossa Excelência um forte abraço muito obrigado muito obrigado deputado Bosco parabenizando a Vossa Excelência pelo trabalho da cultura e a nossa preocupação de todos os deputados com essa questão da cultura afinal de contas temos muito orgulho dos nossos artistas dos cantores dos atores das atrizes cantoras de todos que sempre levaram o nome de Minas Gerais muito além das nossas montanhas vamos passar agora a palavra ao primeiro vice-presidente desta casa amigo deputado Antônio Carlos Arantes Boa tarde Boa tarde presidente boa tarde também a todos os novos colegas da Assembleia novos deputados eu queria manifestar aqui seu presidente diante destas frases que foram frases de pessoas ultras radicais né que mate um jornalista jornalista bom jornalista morto colabore com a limpeza no Brasil mais ou menos visto eu posso só dizer que isso para nós tem que ser repúdio essa é a palavra repúdio são coisas inadmissíveis no momento no momento em que o país precisa de união precisa de paz diante de tantas dificuldades econômicas e políticas que nós estamos passando atitudes como esta não faz bem para ninguém inclusive parece que agora teve um empresário também sugerindo matar jornalistas eu confesso que tenho visto muitas jornalistas que não tem cumprido bem o seu papel tem muitos não é pouco não mas também tem qualquer setor qualquer classe tem as pessoas que desenvolvem trabalham com seriedade com respeito com imparcialidade e quem seria de nós se não fosse a imprensa se não fosse a comunicação então é fundamental é muito importante aí o jornalismo então para mim isso realmente é de repudiar mesmo e queria manifestar aqui o presidente mais uma ação importante do governo do estado através do governador deus e do secretário Gustavo Barbosa que foi facilitar para que os produtores rurais pudessem tirar nota a bolsa antes era muito mais complicado muitas vezes tem a internet a internet sai do ar e aí o sistema fica bloqueado e a pessoa com o seu produto tem que entregar rapidamente pode esperar e ele acaba muitas vezes tendo dificuldade muitas vezes tem que levar até sem nota e correndo o risco de ser multado e aí o governador semana passada com o secretário Gustavo Barbosa tomou essa iniciativa o produtor pode ter o seu bloco de nota e fazer aquela nota emenda na nota a bolsa depois apresentava na secretária da fazenda isso é um grande avanço acontece que eu até já tinha reclamado isso há mais tempo antes da pandemia porque os produtores estavam ali com o seu produto ia fazer tirar nota fiscal o sistema saía do ar e não conseguia muitas vezes ficavam dois dias fora do ar o sistema imagina a dificuldade agora não resolve o problema então realmente é um motivo para comemorarmos e agradecermos as ações do governador através do seu secretário também Gustavo Barbosa muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes parabéns pelo trabalho em defesa da agropecuária da agroindústria em Minas Gerais e esperamos aqui tê-lo em breve comandando também as reuniões de plenário vossa excelência já é do grupo mais de risco mas com certeza passada essa pandemia nossa assembleia terá a oportunidade de tê-lo à frente do controle aqui das reuniões com tanto brilhantismo e tanta capacidade vamos passar a palavra agora a deputada Marília Campos em seguida deputado Gustavo Mitre e logo depois deputado Alencar da Silveira Júnior com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputada Marília Campos boa tarde presidente senhores deputados deputadas toda os mineiros e mineiras que nos assistem pela TV Assembleia primeiro presidente acho muito importante a aprovação desses projetos onde a Assembleia Legislativa ela avaliza o estado de calabrindade pública nos vários municípios em Minas Gerais no momento em que ainda infelizmente ocorre um crescimento da contaminação do óbito e principalmente agora expandindo para o interior é muito importante não só lutarmos para que os municípios tenham mais recursos mais apoio do executivo estadual e também do executivo federal mas naquilo que a Assembleia Legislativa puder destinar para amparar a população dos vários municípios do nosso estado eu diria que é não fazemos mais do que a nossa obrigação é muito importante continuarmos a apoiar esses municípios para garantir que eles tenham agilidade para proteger a população mineira nos vários municípios do interior do estado segundo presidente a Assembleia hoje ela teve um importante papel ao aprovar o projeto do deputado Cristiano Cristiano primeiro presidente porque eu quero confessar que eu fui convencida no debate político eu tinha algumas dúvidas sobre a questão dos riscos que ofereciam a população que submetia a transfusão de sangue mas aprendi nesse processo que o risco não está em grupos o risco ele existe dependendo da conduta e do comportamento das pessoas e portanto colocar um segmento como por exemplo o segmento LGBT por orientação sexual é a manifestação de um preconceito isso não é risco o risco é a conduta e o comportamento das pessoas então eu quero parabenizar mais uma vez o deputado Cristiano por trazer esse debate à Assembleia e parabenizar todos os deputados e deputadas que se manifestaram favoráveis a esse projeto e por último presidente eu não poderia também deixar de manifestar em relação à questão do projeto da cultura do deputado Bosco relatado pelo deputado Ulisses que acolheu as várias contribuições inclusive as minhas que coloca auxílio emergencial para os equipamentos culturais para esses artistas que são verdadeiros defensores da identidade regional do nosso estado é muito importante apoiar esse segmento que são os primeiros a serem atingidos e certamente serão os últimos a voltarem as suas atividades no sentido de propagar a cultura do nosso estado então quero parabenizar a Assembleia Legislativa e aqui presidente eu trago cartas de artistas que se manifestam pedindo apoio às prefeituras então não só a Assembleia Legislativa manter esse apoio garantir esse apoio e o estado de fato garantir que esse apoio seja chegue aos artistas mas também os municípios que eles auxiliam os artistas nesse momento não apenas para garantir a sua sobrevivência mas para garantir que a cultura continue viva no nosso estado então parabéns a todos os deputados e deputadas obrigada senhor presidente muito obrigado deputada Marília Campos vamos ouvir agora deputado Gustavo Mitri com a palavra para declaração de voto por dois minutos deputado Gustavo Mitri boa tarde presidente boa tarde demais membros da mesa boa tarde nobres colegas e a todos que nos assistem através da TV Assembleia hoje eu gostaria de parabenizar a todos os deputados pelos importantes projetos que nós votamos novamente vários deles farão muita diferença para toda a nossa população eu não tenho dúvidas e hoje em especial nós aprovamos com a sensibilidade eu gostaria de parabenizar a você nosso presidente ao colégio de líderes ao deputado Bosco ao deputado Ulisses a Beatriz Serqueira Cristiano Silveira doutor Jean Freire Leninha Marília Campos que contribuíram com um importante projeto para uma classe que está extremamente desgastada que é o segmento cultural esse segmento foi o primeiro a ser paralisado e será possivelmente um dos últimos se não for o último a ter um andamento normal então eu acredito que esse projeto vai possibilitar o Estado a de alguma maneira fomentar um pouco pelo menos pouca coisa esse segmento tão importante para todos nós então parabéns a todos os deputados que votaram favorávelmente a este projeto e gostaria também de agradecer aos deputados pelo voto pelo apoio ao projeto 1426 da minha autoria que trata de publicidade e propaganda através de empresas particulares que eu acredito que seja uma ferramenta inovadora e que se o governo resolve aderir ao projeto pode contribuir muito com as finanças do Estado economizando assim na publicidade e podendo fazer ela de uma maneira mais eficaz e assertiva muito obrigado senhor presidente boa tarde a todos muito obrigado muito obrigado deputado Gustavo Mitre vamos ouvir agora o deputado Alencar da Silveira Júnior em seguida o deputado Zé Reis e logo depois o deputado Bartô com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Alencar da Silveira Júnior senhor presidente primeiro para parabenizar Bosco se lembrar da categoria tão sofrida hoje uma 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 turma vamos colocar assim de artistas de Minas Gerais que passam hoje uma dificuldade vou repetir o que todo mundo fala que foram os primeiros e eu quero lembrar que desde a primeira hora quando nós fizemos aquele projeto do cinema fazendo afastamento dos shows nós colocávamos a preocupação e sabíamos que ia acontecer isso segundo fica o meu protesto com relação a fala e o que vem colocando contra nós jornalistas eu acho que democracia é isso mas tem limite então fica o meu protesto eu não poderia também deixar hoje de parabenizar o Gustavo Aladares é pelos seus pelos seus pareceres também o deputado Lissens e o Gustavo Aladares eu costumo falar que estava preocupado com ele senhor presidente como autor do projeto que instituiu a máscara todo mundo usando máscara ele estava com a máscara preta e branca e a máscara caindo toda hora se continuar desse jeito torcedor atleticano esse negócio pega e olha aí daqui vai dar sorte porque espero que ninguém caia nesse próximo campeonato como foi exemplo de outros porque nós não vamos ter jeito de fazer mas a máscara do Gustavo a máscara do Atlético está caindo e caindo toda hora então abra o olho meu amigo Gustavo Aladares para finalizar senhor presidente eu quero lembrar e parabenizar o pessoal do metrô que já instalou as câmeras brevemente estará funcionando as câmeras para medir a temperatura de todos esses e eu quero lembrar que está na hora da própria prefeitura colocar na hora de abrir o comércio abrir os shoppings e aí nós fizemos uma mudança agora nós tiramos o projeto senhor presidente para finalizar as salas para tratamento das pessoas que tiveram com temperatura alta e deixar para o governo olhar então eu gostaria mais uma vez de solicitar a vossa excelência e lembrar alô cemig a conta de luz aumentou e muito todo mundo que assiste agora pode ver pegue a conta deste mês e pegue no mês passado consumo é o mesmo e o preço elevado muito obrigado parabéns pelo trabalho de vossa excelência e olha que há muito tempo eu não vejo um presidente presidir uma casa tanto tempo aí sentado nessa cadeira vossa excelência está de parabéns por todo o trabalho que vem sendo feito nesse período difícil que nós estamos passando muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior vamos ouvir agora o deputado Zé Reis para sua declaração de voto por dois minutos deputado Zé Reis senhor presidente demais colegas que nos ouvem nesse momento meu muito boa tarde a todos que nos acompanham pela televisão TV, Assembleia e demais redes quero aqui trazer minha preocupação externar minha preocupação nesse momento estamos com um problema com a conexão do deputado Zé Reis estamos com um problema na conexão do deputado Zé Reis vamos passar a palavra só um minuto deputado vamos ver se melhora aí a sua conexão enquanto isso vamos passar a palavra ao deputado Bartô para um prazo de dois minutos fazer a sua declaração de voto deputado Bartô presidente boa tarde boa tarde a todos aí na casa meus colegas funcionários gostaria de falar sobre o projeto sobre 5207 que fala sobre doação de sangue tá é um projeto bem delicado bem polêmico mas infelizmente tive que votar contrariamente seguindo estudos técnicos lembrando que a discussão aqui se trata de estudos científicos epidemiológicos comprovados com os números apresentados em estatísticas por parte da população nota técnica da Anvisa deixa bem claro que o risco de pessoas no grupo HSH ou seja especificamente homens que tem relações sexuais com homens apresentam 62 vezes mais chances de estarem infectados apenas com HIV que é uma das doenças de tantas outras doenças inclusive algumas delas até com janeiro imunológicas que são desconhecidas tá e outro estudo aí também mostra que se a gente pega a população total né se atentando apenas a questão de HIV né se pega a população total de HIV a gente vê que 56% da população está dentro desse grupo específico eu acredito que é um nível muito alto a ser considerado e por isso numa produção em massa onde a gente fala em 3,3 milhões de bolsas de sangue produzidas a nível Brasil lembrando que cada bolsa de sangue vira quatro outras bolsas que separam paquetas plasmas e etc então nós estamos falando em torno de 12 milhões de bolsas que podem conter algum tipo de problema os testes são falhos as estimativas aí a forma correta de lidar com uma produção em massa é focar sempre em minimizar o risco então uma vez que ainda não há estudos que comprovem diminuição de risco por subgrupos dentro do HSH eu acredito que a gente tem que ter um pouco mais de respaldo porque cada 0,01% de risco a mais nós estamos falando de milhares de pessoas milhares de vidas que estão recebendo sangue de forma debilitada então estou aqui para terminar já presidente para embasar bem o meu voto deixo bem claro que não tem nada a respeito orientação sexual não há preconceito por nenhuma instituição nesse ponto tanto que gays mulheres podem doar normalmente gays homens inativos podem doar normalmente então se trata aqui de uma retórica de orientação sexual e sim questão de estudo técnico epidemiológico onde você vai reduzir mais da metade do risco total do sistema com apenas uma medida de restrição que é a inaptidão por 12 meses daqueles que fazem certas práticas assim como tatuagem piercing e no caso homens que se relacionam com outros homens é triste sim é muito triste não poder doar quando você quer eu tenho tive partida com 13 14 anos de idade e não posso doar sinto muito por isso toda vez quero doar tem um exemplo de casa meu pai que é sanguíodo doou de 6 em 6 meses durante a vida toda e infelizmente não posso doar mas regras tem que ser cumpridas vidas estão em jogo e aqui são estudos técnicos que deixam bem claro que a gente tem que ter o cuidado sim com a vida fico triste que a gente não pode debater mais e assim fica minha declaração de voto desculpa pelo tempo estedido seu presidente ok muito obrigado deputado Bartô vamos tentar novamente com o deputado Zé Reis se não for possível passaremos a palavra ao deputado Jean Freire com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado Zé Reis senhor presidente demais colegas conexão do sertão é algo atípico quero cumprimentar a vossa excelência e também a todos os colegas que nos acompanham inclusive pelas redes sociais quero aqui externar os meus parabéns a condução que vem trazendo a casa é nas crises que se conhecem os grandes homens as grandes lideranças portanto parabéns pela condução que vem num momento tão delicado mas sendo assertivo e comedido nas suas condutas parabéns a todos os colegas aqui presentes quero aqui trazer a minha preocupação nesse momento tão delicado de pandemia que na verdade hoje de acordo pelo entendimento especialista e até a organização mundial da saúde o covid tornará uma doença edêmica doença essa que será tratada como uma AIDS será tratada como um sarampo sarampo este que há séculos tem a vacina mas até hoje morre gente tornando edêmico o covid será tratado como uma dengue dengue que nós sabemos a causa sabemos o transmissor mas hoje vivemos um surto de dengue ou seja o covid que alguns especialistas falam em um ano outros em dois outros em cinco anos o fato é que me traz essa preocupação no primeiro momento no tocante ao cenário da educação dos nossos educadores que estão com problema no estado no tocante ao receber e esse problema dos nossos professores também está afetando os nossos municípios como é o caso do nosso município de januária que agora essa semana tivemos mais de 200 professores profissionais demitidos e isso foi em januário mas amanhã será em outra cidade em outra justamente pela baixa arrecadação dos municípios portanto senhor presidente duas preocupações no sear da educação a primeira é esse efeito cascato de demissão que haverá por inúmeras famílias inúmeros profissionais ficando em casa sem uma remuneração que nós temos que pensar essa casa pensar no tocante chamar o estado para lá buscarmos uma solução a segunda alternativa é esse novo modelo de ensino não presencial nós que estamos no sertão nos gerais com comunidades a 50, 80, 100 quilômetros das escolas sem sinal de telefone sem conexão de internet em absolutamente nada sem sequer a condição desse aluno ir na escola de pegar esse material então temos que chamar a secretária Júlia para buscarmos uma solução desses dois problemas tão agravantes e por fim e para terminar gostaria em grau de recurso buscarmos ao senhor ao colégio de líderes para que colocassem em pauta três projetos da nossa autoria que é o PL 924 2019 que trata da assistência odontológica dos pacientes em regime de internação hospitalar que é justamente aqueles pacientes entubados que tem que os profissionais não tem essa limpeza bucal e automaticamente provoca a morte de pneumonia e sucessivamente da mesma forma o segundo projeto que é o PL 1951 2020 que trata que estabelece as medidas que garantam a saúde e a preservação da vida dos profissionais ligado à saúde e à população ou seja a testagem nós sabemos que não terá testagem para todo mundo esse projeto vai obrigar a fazer essa testagem desses profissionais para que eles não transmitam e também tem uma melhor condição de prestação de serviço e o terceiro projeto e não menos importante é o 1955 de 2020 que garanta aos doadores que sejam feitos os seus testes de coronavírus ou seja nós vamos criar de um lado um incentivo para as novas pessoas fazerem a doação de sangue e da mesma forma quem fizer é testado da doença colocando uma cancela e fazendo essa observação muito obrigado e desculpe de ultrapassar meu tempo forte abraço muito obrigado deputado Zé Reis vamos ouvir agora o deputado Jean Freire logo em seguida deputado João Vitor Xavier com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado doutor Jean Freire direto do Jequitinhonha senhor presidente deputado Jean Freire boa tarde para quem é de boa tarde ou boa noite para quem é de boa noite já entardecendo já chegando a noite aqui no vale do Jequitinhonha e a todos os colegas deputados e deputadas e aos mineiros e mineiras senhor presidente cada vez eu falo orgulho de trabalhar nessa casa com os colegas deputados e deputadas com todo o corpo técnico dessa casa e vendo em pleno momento de pandemia votarmos tantos projetos importantes que eu gostaria aqui hoje destacar alguns projetos foi votar o projeto de relevância do Gustavo Mitri do Carlos Pimenta do Fernando Pacheco e eu como também coordenador da frente parlamentar em defesa da criança e da adolescente quero parabenizar o companheiro amigo Fernando Pacheco o projeto do colega companheiro de partido Cristiano um projeto que vem na linha de romper sim o preconceito e na visão não só de parlamentar mas na visão de médico de trabalhador da área de saúde a gente sabe a importância da questão da doação do sangue e dela ser estendida a toda isso é um direito um direito adquirido olha que é o direito de ajudar a salvar vida então parabéns ao Cristiano pelo belíssimo projeto apresentado e parabéns a essa casa de ter colocado esse projeto aí parabéns a vossa excelência e de todos os colegas deputados e deputadas que discutiram e votaram nesse projeto destacar também o projeto do companheiro Bosco que teve aí também a nossa colaboração dois projetos de minha autoria foram anexados a esse projeto do companheiro Bosco e é triste como a gente vê nos dias de hoje pessoas tratarem a cultura como algo que é desprezível então a importância da cultura que é a primeira a sofrer e talvez a última a retornar é a primeira que entra no isolamento e a última a sair do isolamento nós temos feito ações e reuniões com agentes culturais com artistas de todo o estado de Minas Gerais do Vale de Etchon e Mucuri mas todo o estado de Minas Gerais e fico muito feliz desse projeto aí da votação e de ter a nossa colaboração também parabéns agora a gente precisa de ver a ação parabéns a essa casa por ter colocado aí essa proposta do Minas Arte em casa parabéns a Assembleia mostrando também mais uma vez o protagonismo quero aqui pedir senhor presidente mais uma vez para avaliar o nosso projeto que trata sobre a questão de decreto de calamidade para que os municípios sejam obrigados a prestar conta a essa casa pedir mais uma vez que todos possam nesse momento assim como o paciente é o de se esperar dele escutar o médico que nesse momento a humanidade todos possam escutar os cientistas e deixar aqui o meu repúdio e solicitar senhor presidente na vossa pessoa que essa casa também possa repudiar em nome de todos os trabalhadores de comunicação daí dessa casa da Assembleia Legislativa que está agora fazendo essa transmissão companheiros e companheiras que fazem tão bem o seu papel que nos auxiliam tão bem em nome de todos vocês eu quero dizer que nós repudiamos o ataque aos jornalistas jornalista bom é jornalista vivo é jornalista que leva que está nesse momento por sinal fazendo uma prestando excelente trabalho a toda a humanidade então é de repudiar alguém pichar-lhe um muro pedir alguém para matar um jornalista então eu quero aqui deixar o meu repúdio e solicitar a vossa excelência que essa casa em seu nome aí possa pronunciar em nome de todos nós deputados na sua voz o repúdio a esse ato de vandalismo e de agressão e de intolerância a todos os jornalistas muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado doutor Jean Freire é exatamente o que estamos fazendo é vossa excelência acompanhou os deputados que o antecederam e essa presidência sempre apoiando e reforçando a defesa da imprensa e acima de tudo dos jornalistas que são a peça principal que fazem a que faz a imprensa livre que funciona no nosso país com a palavra deputado João Vitor Xavier pelo prazo de dois minutos para sua declaração de voto boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas que nos acompanham eu gostaria de fazer por ao deputado Jean Freire deputada Beatriz e tantos outros que me antecederam a respeito das lamentáveis manifestações que vimos no dia de hoje contra a imprensa de Belo Horizonte sou jornalista de formação tenho o privilégio de trabalhar 20 anos na rádio Tatiá e de ter trabalhado muitos anos em veículos como o Jornal Super como a TV Alterose desde o pequeno Jornal Opinião de Caeté onde eu comecei a minha carreira é inaceitável que nos tempos que vivemos ainda possamos conviver com esse tipo de agressão a qualquer tipo de profissional fica aqui o meu mais profundo repúdio e minha solidariedade com toda a categoria quero também presidente relatar aqui mais uma vez a minha preocupação eu compreendo a dificuldade compreendo o esforço que a presidência da casa faz para que sejam mantidos os trabalhos que o Colégio de Líderes faz sei que não é fácil qualquer decisão nesse momento é complexa e é difícil para quem está em qualquer posto de comando mas eu tenho que ser coerente com o que eu acredito e tal como eu cobro de autoridades municipais e do Estado a discussão de um projeto para a retomada das atividades dentro daquilo que for possível e seguindo normas sanitárias e de saúde eu também considero que seja importante abertura desse debate no Parlamento de Minas Gerais e faço isso como um apanhado não apenas da minha fala mas de outros colegas que me antecederam em especial o deputado Sargento Rodrigues que abriu por essa manifestação de sua preocupação o deputado Guilherme da Cunha que falou de um problema sério estamos votando projetos com pareceres apresentados poucos minutos antes onde a gente não tem margem de manobra para emendar para discutir para questionar ou para propor qualquer tipo de alteração ou até mesmo a fala do deputado Carlos Pimenta eu hoje à tarde participando dos debates no grupo de WhatsApp da Assembleia confesso que não tive a condição ética e moral pessoal de votar no projeto de enorme mérito do deputado Cristiano da Silveira porque dentro do grupo de WhatsApp nós tínhamos deputados que diziam que havia um parecer do Hemominas favorável nós tínhamos deputados que diziam que o parecer do Hemominas era contrário eu não sou médico não sou da área de saúde busquei o conhecimento técnico liguei para o presidente da comissão de saúde da Assembleia médico e que me disse que não votaria o projeto porque não se sentia à vontade porque o projeto não tinha passado e sido discutido na comissão de saúde então é importante que nós possamos voltar a votar os projetos dentro das condições regimentais originais que se não são o ideal são a manifestação da maioria do parlamento e não somente do colégio de líderes então fica esse apelo em busca não de um mundo ideal que sei que não teremos mas pelo menos daquilo que é o mais próximo da democracia que a gente deseja muito obrigado presidente muito obrigado deputado João Vitor Xavier e sou testemunha do trabalho de vossa excelência sempre em defesa do jornalismo da imprensa e dos jornalistas nesta casa cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião especial de terça-feira dia 19 de maio às 14 horas nos termos do edital de convocação levando